Fala seus levitas que não flutuam! É o seguinte, galera, recado rapidão aqui antes de começar o episódio, mas muito especial. E esse episódio tá sensacional, hein? Mas se liga, se você aí faz parte do Ministério de Louvor da sua igreja, se você é pastor de música, líder do Ministério de Louvor, de adoração, vocalista ou toca algum instrumento, cara, no próximo final de semana vai rolar um evento aqui na nossa igreja, na Assembleia de Deus Central de Londrina, que tá simplesmente imperdível. Vai tá com a gente, ninguém mais, ninguém menos do que Fábio Aposan, ministrando um workshop específico pra líderes de louvor de Ministério de Adoração. Então, se você tá nessa realidade, já vai no link aqui da nossa descrição, se inscreve, compartilha com mais alguém. Se você faz parte do Ministério de Louvor, não fica de fora por nada. Já vai aqui no link, se inscreve, compartilha com todo mundo que você conhece, que tá nesse contexto de administração de louvor, que toca algum instrumento e vem com a gente, tá? A gente vai tá aqui esperando por você, vai ser um tempo sensacional e, ó, tamo tentando trazer o homem aqui pro MJ Cash, hein? Então tamo junto, espero vocês lá. Em 3, 2, 1, fala seu sepulcro caiado. Aqui é João Marcon. Aqui é o João Arruda. E esse é o MJ Cash. MJ Cash. Mais um episódio? Mais um. Pra glória? De Deus. Ah, moleque. Show de bola, viu? Todo episódio, né, começa meio assim, né? Meio assim. Depois, né, vamos lá pra ser, principalmente, o mestre do Catrongone. E a feira, o que você tinha a dizer sobre as feiras de Londrina? Mano do céu, tava vindo aí, eu nem ia chegar atrasado. Ah, não? Ia chegar no horário certinho, encontrei com a feira, abençoado. Pensei em atropelar as velhas, passar igual no GTA, sabe? No meio da feira, derrubando tudo. Que nunca tem, né? Começou agora a feira. A da São Vicente ali é nova, né? Não, mas o pessoal não vai nem estranhar, né? O pessoal que conhece, eu, sabe que eu sou a pessoa mais perdida. Mas e a barraca do pastel, não te atraiu? Mano, eu acho que... Foi por isso. Agora você pegou, né? Ah, entendi. Você parou. Eu ia chegar. Você perguntava a Karina, matou uns 5 pastéis de queijo. Perguntava a senhorinha, como é que chega na de Londrina ali? Entendi. E comendo pastéis de queijo, e foi isso. Tá bom, vamos começar o nosso episódio, né? Vamos. Foi bom que interessa. Então, galera, antes de apresentar o nosso convidado, eu quero agradecer a você que chegou aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, o botão aqui embaixo vai estar vermelho. Já clica aí, tira esse vermelho daí, se inscreve. Se você veio pelo nosso convidado, seja muito bem-vindo. Tem muita resenha top pra você assistir. E assiste essa aqui e compartilha com mais alguém. Se inscreve, compartilha com todo mundo. E eu já quero agradecer também o nosso patrocinador master, a galera do Gente Boa, que tem apoiado a gente em todos os episódios até aqui. A galera da Sine Logos, Logos Decor. Então, se você quer decorar a sua casa, Logos Decor é o melhor lugar. Se você tem uma empresa e quer fazer uma fachada, letra caixa, né, Dio? É tudo o que faz lá. Tudo, letra caixa. Sine Logos é o lugar. Tudo, tudo. Até envelopamento de frota, não tem comércio. Se quiser imprimir dinheiro... Ah, não. Aí não. Aí a Polícia Federal me liberou. Não. Entendi. Só eu que posso. Só você que pode. Então, chega de resenha. Chama aí, Dio, já pra você não esquecer. Oi? Chama aí o que você tem que chamar hoje. Você vai esquecer. Ah, é verdade. Eu ia esquecer de novo. Entendi. Tem que treinar mais. Roda a vinheta aí, então. MJCast. Toda vez. Eu achei que você ia esquecer de novo, Dio. Toda vez. Você quer que eu apresente o convidado ou você vai esquecer? Não, pode apresentar. Pode apresentar? Não. Você vai esquecer, não. Pode apresentar. Então, uma salva de palmas para o nosso convidado de hoje, Lucas Fiore. Mano, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você aqui. Já agradecer por ter aceitado prontamente o convite. E Deus te abençoe muito. Se apresenta brevemente para a galera e depois a gente entra na sua história oficialmente. Prazer, cara. Estar aqui com vocês, né? Por acaso, eu estava hoje com o Rubinho, lá do Projeto Lucas. A gente estava numa reunião agora cedo lá na academia, né? Ele é um dos professores lá na academia. A gente treina junto faz tempo. E o Alec ia estar aqui. Já? Ele falou, ó, que legal, mano. Queria brincar. Que legal. Caralho! Caralho é 10, hein? Caralho é 10, hein? Vou descer lá. Então, mas eu sou o Lucas. Lucas Fiore. A galera me chama de Fiore porque entrou muito Lucas na igreja. E aí sobrou. Eu era o primeiro, mas sobrou para mim. Daí teve que ficar com um nome diferente, né? Eu não sou londrinense, mas moro aqui faz muitos anos. Tenho 32 anos agora. Sou casado com a Jennifer há 10. A gente está 13 juntos. Nós temos três filhos e eu estou aqui na Deus Vivo Central há 10 anos já, mais ou menos, né? A gente namorou de longe. Daí eu vim para cá e a gente começou a congregar junto aqui na Deus Vivo Central dessa época para frente. Eu sou pastor agora das células dos jovens e adolescentes da igreja. Rapaz, pouco trabalho, né? Nossa. É que aqui ninguém faz nada, né? Galera, é todo mundo assim, né? Todo mundo encostado, né? Todo mundo cheio de coisa para fazer, né? É isso, galera. Falei três filhos, hein? Crescer e multiplicar. Ah, bichão. Mas eu já parei, né? Já parou? Ah, eu também. Tá bom, já estou esperando, né? O pastor Julandir tem três. Aí, ó. A pastora Silvana, que é a pastora de mulher da nossa igreja, tem três. E, Dio, se for para Deus Vivo, eu tenho que arrumar três, né? Aí o pastor Julandir está com dois. Meu Deus. Mas daí, como é que isso aí? E o carro, né? Eu parei no limite do carro, né? Ah, comprou espinha. Como eu estava sem grana para trocar de carro, a gente parou de ter filho, né? Parou de ter filho, né? Vai parar. Comprar a Kombi daqui a pouco. Era mais fácil. Era a Kombi do Projeto Lugos, né? Você vai dar o jama dentro daqui uns dias. Tem a nova Kombi, você vai propagando. É, ficou bonito, cara. A gente oficial lá. É, da Elis Regina lá. É, não foi. Ô, Lucão, eu estava nos bastidores aqui, você conversando com a galera um pouco sobre mídia. Você trabalha nessa área aí também. Como que é? Que eu não sabia. Eu trabalhei dez anos com fotógrafia. Dez anos não, nove anos com fotografia, né? Eu vim da área de ciências contábeis. Igual assim, né? Fotografia. Não, fotografia. Aquela história, né? Eu não sou londrinense, mas eu morei muitos anos aqui. Daí fui embora e depois voltei para cá, né? Que a minha esposa é daqui. Você é o filho pródico. Cara, é, eu falo para a galera, né? Eu não sou daqui, mas... Aqui é a minha cidade, né? Eu morei a maior parte da minha vida aqui, tirando as outras 900 cidades que eu morei. Ah, rapaz. Você torce para o Londrina ou não? Ah, não. Já é demais, já, né? Pô, você quer mais um sofrimento. O cara já é crente, né? Eu até fui lá uma vez no estádio, que tem um amigo meu que torce. Eu falei, mano, não dá, mas não dá. Os caras é terríveis. É a bola que é gravidade zero, né? A bola fica assim... É, os caras estão no esporte errado, né? Desculpa aí quem gosta. Fica a crítica aí. Mas eu torço para o maior campeão do Brasil, né? Então não tem o que falar, né? É o seu time. Do Brasil, né? Fica claro, do Brasil. Claro que é meu time. É, porque nós tem mundial, sim. É, sim. 1951. Fala o que é 1951. Não pode falar aqui, né? Mas você sabe. É aguardente, 1951. É aguardente. Nossa, velho. O cara conseguiu achar pecado. Não entendi, né? Vou tentar melhorar e piora. É, não dá. Ô, Lucas, vamos falar então. Você falou que não é de Londrina, né? Sim. Você nasceu aonde? Vamos da base, né? E é de Birson, El Shaddai? Não, cara, não. Eu nasci em Cascavel. Ixi, Cascavel. Cidade que eu gosto muito. Esse cara não gosta de Cascavel. Não gosta? Muito obrigado. Você porque é cidade das sogras? A galera usa muito essa, né? Não, mas Cascavel é massa. Então, eu nasci lá, mas morei pouco, né? A minha família não vem de Berço Cristão. Acho que meu pai e minha mãe se converteram em Guaíra. A gente já tinha mudado, já... Ixi, cara, já morei em... Acho que ali do Mato Grosso pra baixo, já morei em todos os estados ali. Você pensa, menos Rio de Janeiro. E o resto, já morei em todos. Então, a minha família mudou bastante nessa época. Meu pai era vendedor ambulante e tal. A gente mudava mais. E aí, quando a gente foi pra Guaíra, meu pai e minha mãe... Na verdade, um pouquinho antes, eu morei em Americana, São Paulo. Era pequenininho. Dado dos meus filhos hoje, né? E aí, a minha mãe conheceu Jesus. Depois, o meu pai foi pra igreja também. E daí, nós viemos embora pra Londrina, porque na época, aqui tinha o Faculdade Teológica Sul-Americana. Ah, aham. E aí, a gente veio pra cá pro meu pai fazer faculdade. Minha mãe também. Ah, que legal. E aí, eu vim pra cá. Eu tava na terceira série da minha filha. Eu tinha oito. Aí, nessa época, a gente foi pra igreja. Fiquei aqui até os dezoito. Terminei o terceiro ano. E ainda nós fomos embora pro Mato Grosso do Sul na época. Meu pai pastorei uma igreja lá. Quando você veio pra casa, já veio pra Deus vivo? Não. Meu pai é pastor presbiteriano. Presbiteriano? Do Brasil mesmo. Do Brasil mesmo. Aquele que começa num tom e termina dois abaixo. Ele tem, ele pode falar. Ele pode. Corpiedade. Sorveteando mesmo. Mas olha que legal. Eu era da igreja. Na época, era o pastor Ailton, que é o do Atuantes. O batera do Atuantes. Irmão do Mirim. Da segunda IPB ali, a gente viu. Tanto que eu dancei no Kings Kids pro Atuantes, mano. Olha aí. Quando eu era criança. Meu Deus. Eu tenho uma história que eu vejo a galera, a Vasti, o pessoal. Eu falo, mano. Eleazar. Já dancei com esses caras. Eu já queria dançar, né, Dio? Eu já cantei com ele. Mas você queria dançar numa vez no mistério. Eu falo pra galera. Quando eu conheci o Eleazar, o Eleazar tocava tom, mano. Ele nem tocava teclado, mano. Nossa. Tá ficando antigo, hein? Faz tempo, né? Na minha época, né? Mas foi uma época legal. E eu fiquei na igreja esse tempo todo, né? Mas assim, demorei pra me converter, na verdade. Mesmo estando na igreja. Na verdade, era medo de ir pro inferno, né? Era só isso, né? Só isso, né? Eu falo pra galera que... Até hoje, né? Não, agora passou. Agora passou. Mas na época era isso que me movia. Que motivava, né? Fazia a zoeira e daí depois chegava e pedia perdão. Pedia perdão. Daquele jeito, né? Mede de pegar fogo e atrapalhante em ver se esplêndido. Ah, eu lembro uma vez, cara. Nossa, eu fui assim. Eu até me convertei, eu vivi uma vida muito louca, assim. Só que como os meus pais sempre foram pessoas muito boas, assim, né? Independente de ser cristãos no começo ou não. A gente tinha muita vergonha de decepcionar eles, né? Então a gente fazia muita coisa escondida, né? Então era uma época... Eu lembro uma vez que eu orei e falei, senhor, não sei se o senhor é de verdade, não sei qual que é. Ó, faz o seguinte, desce um raio aqui no meu quarto e eu vou acreditar no senhor pro resto da vida. Nossa! Só isso. Só o raio. Só o raio aqui, não precisa nem estragar o teto da minha mãe pra eu não apanhar, mas já fica bom. E daí não deu nada, mano. Não rolou, não desceu o raio. E eu lembro que daí depois eu li um livro, na época que meu pai tinha uma biblioteca bem legal. Eu nunca terminei de ler esse livro, achei ele esses dias e baixei, que chama Decepcionado com a Graça. E aí, naquele dia foi a primeira vez que o Espírito Santo falou comigo do porquê que ele não tinha dado um raio dentro do meu quarto, né? E ele conta a história do povo de Israel no Egito, que viu tudo que viu, passou por tudo que passou. Mas mesmo assim, se você ler lá em Reis, você vai ver que tem um rei que vai falar, ó, adora esses bezerros que nos tiraram do Egito. Então, assim, não é pelo que você vê, mas é pela fé que você tem. Então ele falou, tipo assim, ó, irmão, não rolou raio nenhum. Não quer acreditar, acredita, não quer, não acredita. E depois disso daí eu comecei a namorar a Jennifer, a gente namorou à distância e tal. E daí eu vim pra Londrina e a gente, quando namorava, a gente namorou dois anos e meia à distância por conta de não conseguir... Nessa época eu ainda trabalhava com contábeis. Ah, contábeis. Mas como você conheceu, né? É, já pode falar. Nossa, cara. Ó, a Jennifer e a Jennifer nos conhecemos com 15, aqui no Champagnan. No Champagnan, olhei. A gente se dava junto. Só que naquela época ela não era cristã. Já tinha o caixa de abelha, sei lá. Não, aquilo ali tem desde antes de eu nascer. É a pedra fundamental, começou por cima. Eles colocaram junto, né? Eles fizeram por causa do caixa de abelha, né? É, é isso aí. Eu já tava lá. Acho que fica bom a escola aqui. É bom colocar crianças no espaço desse. Daí a gente se conheceu na escola, eu vim pra estudar à noite. E eu sempre fui de boa, assim, né? Estudava e tal, mas nunca fui de brigar. E naquele ano eu arrumei briga na escola. Eu falo que a gente namorou duas parcelas de um mês. Nós namoramos um mês, terminamos. Depois namoramos mais um mês e terminamos. Oi, ai, ai. Aí, depois disso eu arrumei briga. Minha mãe ficou bem brava, né? Minha mãe é uma pessoa um pouquinho estressada. Aí, por conta disso, eu troquei de turma, né? Troquei pra de manhã. Daí, segundo ano, terceiro ano. Acabou o terceiro ano, nós fomos embora. Eu e a Jennifer nunca mais conversamos. E aí, quando a gente passou dali dos 15 até os... A gente começou a namorar com 19. Então, nessa época, a gente passou praticamente sem conversar. Nossa. Por nada. Nada demais, né? Só se afastou mesmo. Só se afastou e tal. Nunca mais conversei com ela. E aí, eu tava morando em Assis, Chateaubriand, da 400km daqui. E aí, na época, era aniversário dela, eu vim no Orkut. Aqui, eu tinha o Orkutão MSN, né? Aí, eu mandei parabéns pra ela no Orkut, mas assim, na boa, né? E aí, ela veio me chamar na MSN pra gente conversar e tal. Ah, não sei o quê. Obrigado. Saudades do que era de comigo, né? Daí, ela... Isso não é preciosismo meu, tá? Eu ia falar. Porque ela vai meio que contar a história verdadeira. Vocês perguntam pra ela. Ela falou assim, eu gostava de você. Depois, você sumiu e tal. Meu namorado sabia quem era você. Que tinha o cara da escola. Eu falei, olha, eu não tô... Eu tô 400km daí, não tô afim de namorar. Vixe, olha, mandou a reação. Mas... Mas, se você quer orar, a gente ora. Entendeu? Mas vamos orar e ader, né? Falava que o nosso namorado era e ader. Aí... E daí, por acaso, né? Assim, por conta dessa... Dessa minha vida dentro e fora. Minhas namoradas, na época... Minha mãe odiava todas elas, né? Entendi. Namorei umas pericrentes. Pericrentes, né? Que não dá pra deixar fora. E umas que era só o pire sem o crente. Só o pire sem o crente. Entendeu? Que era pior que as primeiras. Entendi. E aí... A minha mãe tava trabalhando aqui em Londrina. Então, a minha mãe vinha, passava a semana aqui e voltava pra casa. E ela tava fazendo a fundação de um... De um instituto de teologia. E aí... Do nada... Daí minha irmã e meu pai vieram viajar pra cá, né? A gente tinha muito contato aqui. Eles tinham casa aqui e tudo mais. Mesmo a gente morando fora. E aí... No domingo a noite eu cheguei em casa. Ficou eu e meu irmão. A gente já era mais velho. Você só tem três, Lucas? Três. Três filhos. Sou eu, uma menina e um menino depois. Tudo pertinho também. Igual os meus, assim. É... E aí... Ela chegou em casa e falou assim... Conheci a minha sogra, meu sogro e minha cunhada. Eu falei... Mas como assim? Ixi. Falei assim... Onde você foi? Você tá... Talqueando? Daí eu fui descobrir que a minha mãe tava fazendo a fundação do CETRO. Que é a nossa faculdade aqui na... Na... Na central, na época. Na Deus vivo já. Isso. Daí ela chegava em casa. Ela sabia que o Adilford tava conversando. E ela falava assim... Minha mãe nunca gostou da minha namorada, né, cara? Com razão, né? É... Errada não tá, né? Não tá, né? Aí ela falava assim... Nossa, aquela sua pretendente é muito bonita, Lucas. Ela é muito prestativa. É... A mãe embaçada, né? Fazer propaganda. Ela me levou um café. Lucas, ela tava ajudando a mãe dela a limpar os bancos da igreja. Não sei o quê. Eu falei... Tá bom, tal. Mas eu tava meio assim. Ela era longe, né? A gente não se via fazia muito tempo. E aí... Eu vim pra Londrina pra gente conversar. Mas tava meio assim se ia rolar ou não, né? A gente passou o dia junto. Fomos jantar no... Fomos almoçar na casa de uns amigos nossos, né? Da nossa família, né? Que hoje são nossos padrinhos de casamento, né? E tal. Passamos o dia junto. E eu fui e falei... Pô, vou embora e depois a gente conversa. Eu vejo. E eu ia falar pra ela que talvez não fosse rolar. Imagina como fez seu almoço ali. Não, não. Tava de boa. Tava de boa. Mas assim, eu ia falar pra ela... Acho que não... Daí ela falou... Você não quer conhecer minha mãe? Nossa! Meu irmão, subi pra conhecer. Porque ela morava aqui praticamente na esquina da igreja. Aqui na Rio Grande do Norte. Começando. Entendi. Eu falei... Ah, beleza. Vamos subir lá. E tal. E minha sogra conversando. Meu cunhado mexendo no computador e tal. E daí do nada parece que eu fiquei meio de fora assim, sabe? Tipo, qual é a situação sobrando? E aí parece que a minha voz falou assim, viu? Eu queria pedir autorização pra namorar a sua filha. Aí tipo, eu... É mesmo? Eu quero? Eu quero pedir autorização? Aí a minha sogra bem pentecostal... Ô, Glória! E a Jennifer olhou pra minha cara assim, tipo... Nossa! Nossa, nem combinou, né? E daí eu comecei a namorar, né? Olha aí, cara! Tipo, Deus falou... Eu falei assim, mano... Deus falou assim, deixa eu ajudar esse maluco. É, tá muito de vale. Se eu ajudar esse cara... Ele vai se estrepar aí. É melhor eu ajudar ele. E aí a gente começou a namorar. Ficamos essa época toda longe. Falei pra ela, ó... Isso a gente já tinha conversado antes. Falei assim, ó... Eu tô com 19 já. 18 pra 19 anos. E se for pra namorar, a gente vai namorar pra casar. Porque a primeira oportunidade que a gente tiver, a gente casa. Só que como eu era muito bagunceiro, ela morria de medo de eu largar ela. Entendi. Na época da escola. Ela me conhece desde a época da escola, né? Então ela falava assim, esse maluco tá de... Não é isso que ele quer, não. Ele tá zoando. Só pra me enrolar, hein? Foi o Espírito Santo. E aí eu vinha, gente. O nosso namoro foi à distância aí, dois anos e pouquinho. Entre namoro e noivado. Eu vinha. Aí, ó. Não, é... É, não dá, não dá. Caiu, foi. É, também. O bicho não aguenta. Não. Fala aí que ele ia tocar tua bota. Não, eu nem encostei, velho. Não. Tem que dar alguma coisa pra ele segurar na mão. Tem que dar. Não, vai ter que vir o nosso Teca agora. Cadê? Eu chamo o Teca. Aqui, ó. Que o negócio é... Não, vou segurar na mão mesmo aqui, ó. Aí, ó. Já vai. Já canta uma panela. Aí, Arthur já dá um oi. Estou seguindo. Dá o Arthur aqui. Ah, Jesus Cristo. O Arthur nunca tinha aparecido nas câmeras, né? Verdade. Primeira vez aí. De nada, tá? É, de nada. Aí, Lucas, continua aí. Deixa eu tirar esse braço. Deixa eu segurar. É, deixa. Só o... Deixa eu segurar. O braço dele ou o braço do microfone? O microfone já tá aqui do Teca aqui, ó. Só o Mickey aqui, ó, na cara dele. Amarra a mãozinha dele na perna. Vem só com os daqui. Vai, Lucas. E aí... Aí a gente namorou. Vim pra cá 24 de dezembro. A gente noivou no dia do... Véspera de Natal. Porque era o que dava. E tal. E daí eu vim pra cá em agosto. A gente já com o casamento marcado. Foi engraçado. Porque daí minha mãe trabalhava aqui. A gente já tava... Não, assim que conseguir nós vamos casar. Aí a minha mãe tava com o meu talão de cheque. Aí eu trampando um dia no escritório. Uma ligação. Daí ela... Oi, amor. Tudo bem? Daí eu falei... Tudo bem? Daí ela... 24 de março! Daí eu falei... 24 de março? Daí ela falou... É! Eu e a sua mãe acabamos de loucar a chácara do nosso casamento. Tava com o meu cheque assinado. Eu falei assim... Nossa, que legal. Você e a minha mãe decidiram a data do meu casamento. Aqueles sonhos amarelos. Tipo assim, já tava combinado. Mas assim, eu falei... Pô... Surpreendido, né? Nem pergunto. Nem pergunto. Daí... Daí... Pelo jeito, não tem... Você tem que ser no tranco mesmo. Não, não! Nem começar o fim. Será que eu tô... Será que eu vou nesse casamento? Você perguntou, né? É porque eu já tinha tentado vir pra cá duas vezes, né? E assim, não dava pra vir sem trabalho e tal. E daí não tinha dado certo. Aí... Não, vamos marcar. Beleza. E daí eu cheguei no serviço, avisei. Eu falei... Ó, daqui a um tempo eu vou embora. E daí eu vim em agosto. Agosto nós casamos em março. Então foi só pra terminar de... A gente fechou a chacra. E depois fechamos todas as outras... Pode ser! Mãe tá com o cheque aqui. Ela falou que já assina. Eu falei, já assina, né? Pra não tirar de casa, já avisa, né? Daí eu vim um pouquinho antes. A gente terminou de ver as coisas do casamento. Casou. Quando a gente fez um ano de casada, a gente engravidou da Valentina. Olha aí. Aí... Eu ia falar que foi rápido, mas eu tenho uma experiência do amigo meu aqui. Foi mais rápido. Foi mais rápido. Deu um ano de casada, a gente engravidou. Aí passou... Aí, no aniversário de um ano da Valentina, a gente descobriu que tava esperando o Noa, que era o segundo. Nossa! Ela trocou o remédio da amamentação e tal, o anticoncepcional. E daí baixou a imunidade do remédio lá. Baixou a imunidade. Aí, no dia do aniversário, no outro dia, a gente descobriu que a gente tava esperando mais um neném e tal. E daí, depois, ficamos de boa, né? O médico falou que eu não podia fazer a cirurgia. Por causa da idade, né? Falei, não, vou fazer vasectomia, vou ficar mais de dois tabuos. Você tinha quantos anos que você queria fazer? Cara, deixa eu fazer as contas aqui. Já tinha 20 anos. Bom, eu casei com 21. Aí, 23. Com 23, nasceu um. Eu tinha uns 25, 26 anos. Já queria? Já. Falei, não, tá bom, né? Já fiz a minha parte, né? E aí, o médico falou que eu não podia fazer, porque tinha que ter mais de 30 ou 3 filhos vivos. Aí, a gente... Aí, fez mais um afinal? Não, cara. Aí, passou 3 anos, daí eu falei pra ela, você tá grávida? Ela falou, não, eu não tô grávida. Falei, você tá grávida? Não, eu não tô grávida. Eu falei, vai fazer o exame? Não vou. Aí, beleza. Ela falou assim, acho que eu tô grávida. Vai fazer o exame? Falei, não, agora não quero saber. Agora não faz, não. E daí, tava mesmo. Daí, nasceu o Gael, que é o nosso terceiro filho, que agora tá com 4 anos já. E aí, eu fui fazer a cirurgia. Eu cheguei no médico e falei, então, doutor, vim fazer a cirurgia agora, que você falou que eu não podia fazer, porque eu não tinha mais de 30 nem 3 filhos vivos. Daí, eu falei, mas quem que te falou isso? Eu falei, então, doutor, o senhor falou isso. Daí, ele falou, mas você tem, você, quando o nodo do meio nasceu, você tinha mais de 25? Tinha. Não, você podia ter feito. Ela falou, ah, podia ter feito. Não lembro. Falei, obrigado, Deus. Mais uma vez, Deus me empurrou. E aí, daí, depois, agora tá bom. Você dá trabalho pra ter. Não, cara. O anjo teve que trazer o médico 20. Eu falei, cara, eu não posso ter escutado errado. É o cara que eu contei pra ela, deu risada e tal, né? Mas agora, gente, né? Aí, nós paramos, agora só filhos espirituais. E daí, nessa época, quando eu vim pra Londrina, eu ganhei um curso de fotografia da Jennifer, né? E eu gostava, mas, assim, nunca foi pretensão começar, né? Eu trabalhei na área de contábil há praticamente 10 anos. Comecei cedo e fazia faculdade, só que por conta dessas mudanças de cidade, eu nunca terminei a faculdade. Eu fiz 6 anos, né? Eu já sou médico em contados, mas nunca terminei a faculdade. Ah, doutorado já. Aí, quando chegou em Londrina, eu travei por causa do casamento, né? Ficava vindo ver coisas. Aí, depois, eu tentei voltar, só que daí eu já tava casado, com uma idade maior. Responsabilidade. E aí, a molecada da faculdade, eu falei, mano... Não vou acompanhar. Tipo assim, eu sempre, sempre assim, sempre conversei muito, mas eu gosto de estudar. E aí, mano, aqui, maluco, com 19 anos, eu falei, cara, não dá, mano. Moleque fazendo bagunça. Fazendo bagunça nas salas, um ano, professor. Falei, não, mano, já passou a minha fase. Aí, eu tranquei de vez, né? E aí, comecei, daí eu me associei ao escritório de contabilidade na época e fiz o curso de fotografia só pra tirar foda das coisas que eu gostava e tal. Daí, fiz um trabalho com uma amiga, ela gostou, daí eu fiz outro. E daí, eu fui, vamos dizer assim, de pouco em poucos. Isso aí é igual droga, a porta de entrada é fazer pros amigos, né, Arthur? É, é bem isso mesmo. Aí, você vai viciando. Aí, eu fiz, eu fiz pra uns amigos. Depois, eu saí, ficava meio período no escritório, meio período no estúdio. Como eu era associado, eu já tinha combinado isso. E depois que eu vi que a fotografia tava melhor do que... Aí, eu saí de vez, né? E só foi pra foto. É, aí eu fiquei até ano passado, né? Até 2022, cobrindo, aí a gente entrou na área de casamentos, que financeiramente é muito viável. E foi também do mesmo jeito, né? Eu não fazia casamentos, era só a parte de família, gestante, infantil e tal, que sempre gostei de criança. E você e a Jennifer, juntos? Não, só eu. Só você. A Jennifer trabalha no mesmo serviço desde os 16 anos. O que que ela faz? Ela faz a parte de contos a pagar, contos a receber num laboratório de prótese, é o financeiro, né? Aí, Gil! Prótese de dente? É, tá precisado? Depois você ia contar o testemunho pra ele. É, eu testei muito, sabe? Prótese de dente? Eu já conto. Testemunho de prótese de dente? Não, eu conto. E a conta, eu já conto. Tava ali na... Tudo aqui, tudo acontece perto, né? Na igreja. Tudo acontece só, mano. É. Aí tava ali, descendo a rua ali em cima, acho que é Rio Grande do Norte mesmo. Aí eu parei pra pegar a menina aqui da igreja... Eita? Não, pra pegar e... Na carona! Na carona! Ah, pelo amor de Deus! Não precisa falar o nome dela, não. É, agora acabou, né? Se não for a cara, ainda vai azedado. Não, não é, não. Ixi! Não, mas gente... Pelo amor de Deus! Deixa. Eu fui dar carona pra menina ali. Aí chegou um cara, um morador de rua, né? Um mendigo, né? Um transeunte. Um transeunte. Um transeunte. Nossa, essa foi lá pra 1910. Hã? Então, um transeunte chegou pra mim. E tipo assim, eu tenho empresa, né? Eu tenho essa empresa aqui de decoração, a outra de comunicação visual com a minha família. E daí... Deixa eu perguntar, essa empresa é ali na frente? Onde que é? Quase na frente do Zakaia ali. O Matheus Steli trabalha lá. Trabalha lá. É verdade. Assim, né? Tudo que a gente faz, a gente faz lá, não é verdade? Faz lá, é verdade, é verdade. Obrigado aí, pessoal. Obrigado aí, né? A nossa fachada nova da igreja também. Tudo que tem lá, a gente faz lá. Aí sai de logo. Tanto lá, o Projeto Minha Semente também. Sim, faz tudo lá. Com o homem cabeça, né? Homem cabeça. A mãe da cabeça daquele menino. Menino traquinas. Menino acreditável. Mas isso aí. Aí, tipo assim, nunca, nem, nunca nem... Aí o cara fala assim, posso te dar uma... Posso... Você acredita que Deus pode falar na voz de um... Do Mindinho? Ele falou... Falei, acredita? Quase que eu falei. Deus falou até com a mula de balaão. É, claro que acredito. Ele falou assim, até o fim do ano, você vai ser protético. Falei... Aonde foi? Aqui na esquina da igreja? Ah, então eu já vou te explicar por quê. Mas continua. Aí, Di, depois de quantos anos você vai entender a profecia? Até o fim do ano, você vai trabalhar com prótese. Você vai ser protético. Você é protético de dente? Aí ele falou assim... E aí, você tem um dinheirinho pro profeta do Senhor? Só que eu falei... Mano, se você quiser dinheiro, você devia ter falado uma coisa menos ninchada. Tem um balaão, né? O balaão cobrava. Tipo assim, falso profeta. É, eu quero pôr na linha mesmo, né? Então, tipo assim, se você quer profetizar, fala o padrão. Tipo assim, Deus tá fechando o seu sepulcro, sabe? Um negócio que é normal. Não tem como você errar. Olha o cara lá, seu nome é... Seu nome é Mateus? Não, meu nome é Mateus. Então abre Mateus. Então abre Mateus, entendeu? Aquele cara, pelo amor de Deus. Entendeu? Você tem uma... Você tem uma... Agora, protético, velho. Até hoje, né? Como? Você não sabe nem falar ainda. Eu não sei nem o que que era. Eu tive que pesquisar no Google. É pessoa que mexe com proteína? Proteína. Mas por que, Lu? Você quis dizer profético? Profético. Qualquer... Não, é porque, por acaso, foi aqui na rua aqui da igreja, aqui na frente do mercadinho aqui, na esquina aqui? É, foi ali perto ali, nessa região ali. O meu irmão tinha um laboratório de prótese em cima da esquina aqui. Do açougue ali? Do açougue lá. Ele direto achava ruim com a galera, porque daí a galera usava o banheiro ali. Fazer xixi, fazer bocô ali. Aí pronto, o cara saiu direto dali. Daí. Foi lá o... Aí o cara deve ter... Esse maluco tá passando aqui, deixa... Não, se eu falo que é meu sonho, ele fala... Não, tem até um lugar pra indicar. Eu já tinha te indicado, né? Que armada, velho. Mas que coisa, hein, cara? Daí não tem nada no lugar. Não, eu ia ver. Você tava falando... Você trabalhou com fotografia no ano passado. Isso, aí eu trabalhei. Daí a gente... Começamos com a empresa de fotografia. Deu certo. Comecei a fazer casamento também. Não foi muito de propósito. É porque eu não queria, porque era muita responsabilidade, né? Questão de equipamento, né? Você tem que ter um equipamento bom e tudo mais. E aí um amigo meu foi casar e na época a minha mãe fazia... Ela sempre gostou assim, então ela fazia essas partes de assessoria, essas coisas, né? Ah, legal. Ainda mais de casamento de crente, porque normalmente crente não tem dinheiro, né? Não tem dinheiro e come demais. Aí ela fazia parte do buffet, essas coisas. E aí um amigo nosso foi casar da igreja. Antes a minha sogra foi casar e ela falou, ó, se você não fizer, não vai ter. Aí eu fiz e tal. E depois esse amigo meu foi casar. Não faz, 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 faz. A gente não tem dinheiro. Eu falei, mano, não vou fazer, cara. Não tem responsabilidade. Não vou fazer e tal. Daí a minha mãe falou, não deixa que eu convenço ele e tal. Aí conversou, faz e tal, seu amigo. E eu acabei fazendo. Eu fiquei muito emocionado no casamento. E eu sempre fiz, antes disso, coisas que eu gostava. Porque, assim, tem bastante coisa na fotografia que você consegue ganhar grana. Mas não era pelo dinheiro, assim. Eu já trabalhava num negócio financeiramente estável, mas que dava muita dor de cabeça. Sim. Você não queria isso de novo, né? Não queria, né? Tanto que, na época, eu lembro que eu vim trabalhar num lugar aqui em Londrina, no escritório, e o patrão falou assim pra mim, viu? Eu vou abandonar, eu vou mexer com outras coisas e você vai tocar o escritório, né? Seu CRC e tudo mais. E eu olhava pra cara do maluco, assim, ele tinha 40, mas parecia que ele tinha 95. Eu falei assim, mano, eu não quero ficar desse jeito, não. E aí eu comecei a me preocupar com a questão da saúde e tal, né? E aí eu fiz, foi bom. Eu falei, pô, acho que eu vou começar a fazer isso. E aí comecei a fotografar casamento. E daí, na época, a empresa só batia a meta. Toda vez que a gente colocava a meta, ela batia. A gente aumentava a meta no ano seguinte, ela batia. Então, daí a empresa sustentou esse tempo. Entendi. Mas daí, na época, daí... Eu já tô na igreja há bastante tempo, né? Na central. E, ah, bom, vocês sabem, né? Não tem como estar na igreja sem fazer nada. Você sempre arrumou alguma coisa pra fazer. É difícil, né? Até conhecer alguns que estão e não faz nada. Mas esse povo vai ser sempre assim, né? Mas tem a galera... Eu ali na igreja, eu cheguei, né? Então, tipo, eu não vim do meio pentecostal. É, a gente vai contar aí também. Não era a minha área e tal. Então, eu até assustei bastante no começo. Tanto que a primeira vez que eu vim, cara, eu peguei o Pastor Natalino, que eu amo de paixão. E a primeira vez que eu vim, eu dei de cara com ele no culto, mano. E ele, assim... Ele começava a falar, mano... Parecia que a artéria dele aqui ia estourar, tá ligado? Então, assim, microfone aqui, microfone aqui. Parece que ele tava plantado em pé do banco, gritando no seu ouvido. Aí a minha sogra, nossa, quanto foi uma benção, né? Eu não tô nem ouvindo, cara. Então, eu falava... Daí tanto que a gente conversou, eu falei... Ó, eu vou pra Londrina, a gente vai casar, mas não tem que ser um lugar pra gente congregar. E tal. Aí, eu acabei vindo e ficando na central mesmo. Vamos decidindo. Da época, foi decidida até hoje. Nós estamos aí há 10 anos na igreja. Decidindo ainda. E é isso. Aí, ano passado, eu parei com a fotógrafa. Parei assim, né? A empresa continua. Eu tinha uma amiga minha que trabalhava comigo. Eu passei a empresa pra ela. Qual que é, Lucas? Pode falar. É Fiori Fotografia hoje. Antes era Lucas Fiori, então a gente tá fazendo essa transição de nome, né? Do ano passado pra cá, ficou Fiori Fotografia pra tirar o Lucas. E, talvez, futuramente, o nome altere. Mas a empresa já é uma empresa consolidada, já, né? As metas... Não pensa muito em mudar o nome, né? É, não pelo nome. Assim, eu mantive o número de WhatsApp, passei pra ela, que é o contato que os clientes têm, e passei pra ela como eu fazia, né? Assim, eu falo pra galera, o serviço não é ruim, é bom, era bom. Mas eu tinha muito amigo que era muito melhor de serviço. Então, a única explicação que eu tenho que deu certo foi Deus. Não tem como eu falar outra coisa além disso. Deus colocou a mão e as coisas funcionaram. E a empresa hoje... Esse ano tá fazendo 10 anos. Olha aí, rapaz. E daí, a Carol tá tocando a empresa agora, passei pra ela, e ela já... Eu passei com 6 casamentos fechados, ela já tá com 12, com mais 5 por ano que vem. Então, a empresa roda, a empresa roda. Ela tem a linguagem de fotografia muito parecida com o que eu fazia, então, é, tocou. E daí, eu fiquei só na igreja agora. Integral. É integral. Show. Vamos, então, pra essa história de igreja aí, né? Porque acho que, né... A gente foi até você conhecer a Jennifer, mas você falou que tava meio que ali, e não demorou pra se converter na igreja, a Jennifer não era da igreja. Como que foi a experiência sua aí de conversão mesmo, né? Bom, eu sempre estive na igreja, então, era aquele medo de Deus existir e no final a trombeta tocar, né? Dá a roupa. É, vai trocar e haverá muito choro e ranger de dentes e eu falo assim, não, agora não dá mais tempo, né? E, assim, é... Ah, eu sempre tive muitas dúvidas, assim, com relação ao Evangelho, mas por falta de conhecimento. Porque, normalmente, eu acredito que quando a gente tem muita dúvida sobre o Evangelho, se a gente lê, a gente dissipa todas as dúvidas, né? E é fé. Mas, naquela época, eu não lia a Bíblia, não... Você ia ouvir uma pregação e eu vim do meio diferente, então, um ensino bom, mas essa parte é uma coisa que, pra mim, era muito estranha, era essa parte de Deus não ser o mesmo que ele era antigamente. Então, os dons eram pra expansão da igreja, de atos dois pra frente, mas isso acabou ali, né? A presideriana é uma igreja sensacionista, né? Eu sei que a gente não vamos entrar nesse assunto, mas pra mim era algo que ficava meio nublado, assim, né? E aí eu vim pra Central, né? Vim pra Londenas, vim pra Central, o pastor Jurandir, cara, muito calmo, muito tranquilo, bem diferente de mim. Quando você saiu da presideriana pra... É Deus Vivo. É pra Deus Vivo, que é lá uma igreja pentecostal, a sua renda já abaixou ali só na hora de você fazer essa... Automática. A carteira de membro já tá... E quando... Não, eu vou deixar um negócio falado aqui, né? Eu, pastor Júnior, né? Que é o pastor hoje auxiliar da igreja, ele veio da presideriana renovada. Nós nunca recebemos carteira de membro, viu? Só depois de pastor, galera. Tipo assim, eu acho que esses malucos não vão ficar. Então o pastor falou pra mim, esse tempo atrás, ele falou assim, cara, nunca achei que você fosse ficar. Achei que você ia levar a Jennifer embora. E aí eu fiquei, né? A igreja muito séria, biblicamente e tudo mais, né? O pastor sempre ficava, tipo assim, nós vamos ungir o pessoal com óleo. Tipo assim, posso ungir você? Eu falei, pode, pastor, fica à vontade. Tipo assim, vai que o cara não curte, né? Então, e aí eu fiquei na Central, eu falei, vou ficar bem de boa, né? Porque eu não conheço a igreja. E pra mim foi uma quebra de paradigmas, por quê? Eu lembro em uma igreja que meu pai pastoreou, ele fez uma pregação, assim, aquele dia quando você tá inspirado pelo Espírito, assim, sabe? O pessoal sentado chorando. Era uma igreja pequena, uma cidade pequena, né? 50, 60 membros. E que é a média das igrejas brasileiras, a gente tem, né? A igreja de vocês é grande, a nossa já tem aí 250, 300 membros e a gente tem igrejas grandes aqui, mas a média da igreja brasileira é de 50 a 80 pessoas, no geral. Então, ele fez os irmãos tudo quebrantado e no final ele fez um apelo, que não é um costume. O seu pai é presideriano ainda? Ele tá junto com o pastor Arthur, o Negrini, o Negrini é um cara legal pra vocês conversarem também, né? Mandar um abraço pra galera lá da IPR, né? Galera, vou falar aqui, de presbiteriano eles têm um nome e umas coisas ou outras. Não, a galera é mais avivada, assim, a galera bem firmeza. E aí ele fez um apelo no final e eu falei, pô, aquela irmã tá chorando, ela vai lá na frente. E ninguém foi, tá ligado? Porque tinha aquele negócio de, nossa, se essa pessoa levantar, o João do... Sabia, sabia que o cara tava em pecado, mano. Então, eu vim pra central e o pastor fazia o apelo, não especificamente por reconciliação ou por aceitar Jesus, mas por outro... E o pessoal ia, e eu fiquei seis meses falando, caramba, mano. Tipo assim, o maluco é presbítero e ele tá indo lá na frente. E eu percebi que não tinha esse preciosismo de, nossa, o maluco tá indo lá e ele tá em pecado e tudo mais. E aí isso, pra mim, foi uma quebra, né? Eu demorei seis meses pra ir lá na frente no apelo. Porque, pra mim, todo mundo ia me olhar, ia me julgar. Expor sua vida ali. E aí, quando eu cheguei na igreja, a igreja era meio menor, né? A gente tinha, sei lá, 60, 70 membros. Então, era... O pastor fala que até 100 membros ele sabia o nome de todo mundo. Depois que passou disso, não, né? Então, era uma igreja bem menor e tal, de uso e costume. Então, pra mim, era muito diferente, né? Eu conto pra todo mundo que o pastor Jorandinho tinha um terno verde. Nossa! Com a gravata amarela, o terno dele era aqui, mano. Jim Carrey. É, estilo Jim Carrey, né? Sabe? E eu falei, meu Deus do céu. E eu já era... Eu lembro quando eu cheguei, né? Era engraçado. O pessoal chegava e falava, pai do senhor. Eu falava, vem daí, mano. Beleza? A galera já, tipo assim, desviada. Certeza. A Jennifer foi buscar esse maluco lá nas portas do inferno. Aí eu fui ficando e tal. Mas assim, eu sempre fui... Eu vim, o Júnior veio também. O Júnior, hoje é o pastor Júnior, né? Meu amigão. Na época ele veio, era ministro de louvor. E ele parecia o maluquinho do Rosa de Saron, tá ligado? Aquele cabeludinho. Cabeludinho, sim. É só que ele parecia que ele tinha comido o cara do Rosa de Saron, entendeu? Com só o cabelo lindo. Ele era cabeludinho e tal. Com só o cabelo. Ele era grandão, né? Agora ele fez cirurgia e tal. Mas agora sim, faz tempo, né? Mas... E aí a gente... A gente já era um pouco diferente da galera por questão, assim. A igreja já tinha menos usos e costumes, mas tinha alguma coisa, assim. Vai subir pra pregar? Terno e gravata. Vai subir no púlpito? Os presbíteros lá no canto? Os pastores? Até camisa e gravata. Então... E daí eu já cheguei num meio diferente. Aí eu casei com a Jennifer. Eu sou um... Assim, não dá pra ver, mas eu sou um pouco tatuado. Um pouquinho. Pouco, sabe? E... Aí depois que eu casei, eu fiz a minha primeira tatuagem, né? Foi na época... Ah, foi depois que você casou? Foi depois que eu casei, né? É... Fiz a primeira tatuagem. Fiz igual o cara... Nós fizemos com o cara lá no... O que? Essa tatuagem aqui, ó. Do menino aqui. Ah, é o Alessandro Villas-Bones. Você não viu ainda? Depois eu mostro o vídeo pra você. Isso aqui foi antes convertido, tá? Essa tatuagem aqui. O cara montando. Não foi, não. O Alessandro Villas-Bones, eu vou cantando, o cara, o pastor, tu vem em cima do público, tu falou isso, mano. Eu erguei o braço dele, eu tinha ele assim, ó. Imagina ele com a galinha assim. Aquele climão assim, ó. Não, então, eu fiz todas as minhas depois de casar, depois que eu tava... E dói pra fazer esse trem? Cara, depende do lugar, né? Eu tenho algumas que doeram bastante e algumas que não. Então depende muito, né? Entendi. Mas... Ah, eu tenho uma na canela que eu vou falar pra você. Nossa, eu tenho uma canela, uma parte da frente da canela inteira. Parece uma caneleira de futebol, vamos dizer assim, inteira ali. Cara, a hora que a menina começou, eu falei assim, mano, não tô pagando, sei pra fazer isso, não. E eu olhava lá, tipo, não dá pra parar, que senão vai ficar feio. Daí, o cara, chegava a suar. Tava no inverno, assim, a perna suava. Mas enfim, né? Aí... E foi um choque pra galera lá. Foi porque a gente, nessa época, né, foi logo que eu casei com a Jennifer. Então isso há 10 anos atrás, né, 2013, a galera, a gente ainda tinha um pouco de usos e costumes na central, né? Então eu fiz uma tatuagem que ela parecia assim, vamos dizer assim, eu colocava uma camiseta e ela parecia só a pontinha. Tá, entendi. Na época, por acaso, a gente tava liderando os jovens junto com a galera, uma equipe. Entendi. Então aí o pastor Jurandir fez uma reunião, né? Pra tratar de outros assuntos, daí ele falou assim, então, vocês tão vendo aí, né? Irmão Fiore fez uma tatuagem. Quero dizer pra vocês que não tem problema nenhum. Aí tinha uma irmã que não tá mais na igreja. Não, nenhuma, né? É, mas... E Levítico? Não, não. Levítico é outra coisa, não tem nada a ver com isso. Daquele jeitão dele? Vou falar assim, traz o pastor Jurandir aqui, vai mexer o doce pra gente. Ele é joia. Ele é joia. Ele é um cara... A gente gravou um podcast com ele, foi massa pra caramba. Que legal. Falando sobre o que ele acredita, né? O tripé do evangelho e tal. Foi bem legal. Então ele é um cara 10, assim, né? Ele é pra frentex. Ele é, ele é. Agora, né? Agora, isso aqui vai sair, vai demorar um pouquinho, né? Nós estamos preparando aí, nós vamos dar um Vans pra ele. Ah, é verdade. Já vem com Vans aqui, ó. Já provou tatuagem, né? De banda. Sei não, hein? As paredes pretas. O Arru deixei de tatuagem também. Isso aí, que é invisível. É invisível, é branca, né? Essa é a luz negra. Essa é a luz negra. E aí, na época, né? Daí, beleza. Daí, eu fiquei, eu ajudei. Eu fiquei muitos anos no louvor, porque não tinha ninguém. Eu não, não é a minha área. Eu sou canhoto e toco de destro. Ah, meu Deus. E aí, tipo assim, não tinha ninguém. O Júnior, né? Chegou pra mim e falou, mano, você toca abaixo? Eu falei, não, mano. Ele falou, você sabe onde é as casinhas? Eu falei, sei. Não vai você mesmo que não tem ninguém. E aí, eu toquei uns 5, 6 anos. Mas não é a minha área. Não é algo que eu seja apaixonado, assim. Nem facilidade eu tenho. Pra mim, é muito difícil mesmo. E aí, o galera até zoa. Eu dançava mais pra dar uma disfarçada, porque eu tocava mal, entendeu? Então, eu chacalhava, assim. Era o Ministério de Dança do Baixa, né? Pra dar um migué. E aí, na época, a gente continuou ajudando nas coisas e tal. Sempre estivemos ali ajudando em diversas áreas. Começamos com célula. Aí, a gente abriu na época. E aí, a gente tinha um evento que era uma semana de teologia. De segunda a sexta, o pastor Pablo ia, o pastor Jó. Ah, eu lembro desse evento aí, eu acho. Várias vezes. E eu sabia que eu tinha chamado pastoral. Na minha... Deus já tinha falado comigo. Mas, assim, cara. Assim, eu já tinha um plano. Mas o Baixa tava no seu coração. Não, eu já tinha um plano. Eu ia ser empresário. Eu ia ter casas. Eu ia ter carros. Eu ia dar uma... Eu prometi uma vida, vamos dizer assim, materialmente exorbitante pra minha esposa quando a gente era namorado. E o meu plano era esse, né? Viver, gastar realmente a minha vida nessa... Nessa parte empresarial. Pô, vou ajudar a igreja. Eu vou estar aqui. Eu sempre estive envolvido, mas nunca. E eu lembro até uma vez que o pastor me chamou e falou assim, ó, pastor, ó, Fiore, nós ganhamos uma bolsa de teologia da Unifil. Você não quer fazer, não? Eu falei, não quero, não. Tem uns irmãos bons. Tem esse, esse, esse. Indicou. Os caras top. Você mandar... Ah, é mesmo? E pulei fora. Né? E é... Queria construir tendas. É. Uma as tendas bem fácil. As tendas do Plates. Umas tendas, assim, né? Ele ponta, aqueles negócios básicos, básicos. Nem pula em toda a sua glória. Eu zoio pra galera, eu falo assim, que o meu plano era ter sete carros brancos e sete carros pretos. Rapaz, viu? Eu falo andar um com cada dia, de dia e um com cada dia de noite. De noite, rapaz. Não, foi assim, zoando, mas tipo assim, pô, não, se eu tivesse ia ser legal, né? Vai aqui, né? E aí... O capital tava correndo na vida. E aí, numa dessas, a gente recebeu, né? Se eu não me engano, o pastor Jodson, o pastor Pablo pregaram no primeiro dia e no segundo dia a gente recebeu o pastor Marcelo Gomes. Ah, tá bom. E aí ele pregou, ele trouxe uma palavra sobre Moisés, daí ele falou assim, e eu tava sentado lá no fundão, e eu sempre gostei, sempre participei, né? É normal. E aí ele falando sobre Moisés, falou assim, gente, Deus precisava de Moisés pra tirar o povo do Egito, daí todo mundo, não. Aí ele falou assim, lá em Números, fala que Moisés foi o homem mais manso da Terra. E Deus usou o ministério pra que Moisés fosse mudado. Na hora, o Espírito Santo já deu um peteleco na minha orelha? Tá. Ele tá vendo, cara? Eu não preciso de você. Mas você tá vendo que o negócio não tá rolando. Você parou num lugar e você não tá indo. Ele falou assim, eu vou usar o ministério pra te tornar um homem manso, um homem mais parecido comigo. Então não é questão de necessidade. É a forma que eu vou usar pra te mudar. Aí eu já saí de lá convencido, né? Falei, é hoje. É hoje. Abre na igreja. Não, eu já saí dali pastor mesmo, assim, com isso no meu coração. Falei com a minha esposa e falei assim, ó, Deus falou comigo e ele falou que eu vou ser pastor. Ela já estalou os olhos, porque a gente já tinha conversado sobre isso, tipo assim, que pra ela era difícil casar com um filho de pastor, porque ela nunca quis casar com um pastor, nem com um filho de pastor. Então a gente já tinha tido essa conversa. E a gente conversando dentro do carro... Quanto mais foge, mais procura. E a gente conversando dentro do carro, eu falei, ó, só que assim, tudo que a gente fez na nossa vida, a gente fez junto. Eu comecei a fotografar, você me apoiou, você me deu um curso de fotografia, a gente construiu uma família junto, a gente fez N coisas juntos. Então, se for pra começar, nós vamos começar junto. Vamos orar sobre isso e tudo mais. E eu dirigindo, né, levando as crianças, a gente tinha buscado as crianças na escola e tal. E a gente ficou só nessa conversa. A gente praticamente não orou, praticamente não, a gente não orou junto sobre esse assunto. E aí, na época, eu tocando baixo na igreja, a gente recebeu de novo o pastor Natalino, que veio de Curitiba pra ministrar a nossa igreja. E a Jennifer tava lá e ela falou, ó, vamos lá pra ele orar pela gente? Falei, vamos lá, não pede oração, assim, né, vamos lá. Ela bem quietinha, fomos lá. E aí ele, Natal, como é que seu nome é Jennifer? Eu falei, vocês são daqui? Eu falei, pô, mano, tava lá em cima, tô tocando. Você nem me viu. E dançando aí, maldade. Aí ele orou pela gente e tal, normal. Falei, amém, pastor, amém. Daí ele falou assim, ó, Deus só tá falando pra vocês que ele tá confirmando toda a conversa que vocês tiveram dentro do carro. Aí a minha mulher já começou a chorar, né? E eu fiquei alegre, porque assim, né, eu falei, poxa, eu falo pra ela assim, eu, graças a Deus, não preciso falar muita coisa com você. Eu falo, Senhor, fala com ela aquilo que eu preciso falar, porque daí eu sei que é do Senhor. E ela já começou a chorar, eu falei, tá vendo? Preciso de você comigo. Ela viu as casas tudo caindo, assim, as piscinhas secando, os carros, né? A casa na areia foi pro bem. E aí, aí a gente, né, começou a tomar essa direção, eu conversei com o pastor, porque aí eu já tinha mais tatuagem. Nessa época, um pouco mais, né? E eu falei, pastor, sinceramente, pra mim é difícil me ver como pastor na Deus Vivo, porque assim, os pastores têm mais de 45 anos. Todo mundo de camisa manga curta verde, pra galera de calça social, de sapato. Falei, pastor. De aqui pra bola de neve. Eu falei, eu não sou esse cara, né? Eu não sou esse cara, né? Tanto que quando a galera pergunta de onde eu sou, eu falo, o pessoal, tipo, é mesmo? É. Né? Porque eu sou diferente, eu falo diferente, daí... Meu jeito faz jiu-jitsu. Faço também, né? Faço também, faz anos já. E... Você vai um rolinho com ele? Não brinca com ele, não. Respeito. Eu cheguei atrasado, eu nem sabia, se não tinha passado no meio da feira. Se eu soubesse... E aí, ele falou pra mim assim, né? Bem tranquilo. Ele falou, opa, ô Fiore, você vai alcançar gente que eu não alcanço de terno, de gravata. Lugares que você vai chegar, eu não vou chegar. E aquilo pra mim foi... Porque assim, eu sempre pensei, poxa, Deus quer que eu seja pastor. Mas eu não vou ser pastor dessa igreja. Mas eu não quero sair daqui. Falei, então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aí. E isso pra mim foi uma coisa que me tranquilizou, assim, né? E... A galera toda... Eu tenho barba desde que a minha filha nasceu. Faz oito anos que eu não tiro a barba. Tirei esses dias pra festa na roça. Deixei um bigodão. Me zoaram, mas ficou horrível. Eu falei, se fosse pra ficar bom, eu tinha deixado a barba, né? E naquela... Na época, era muito diferente, né? Porque eu deixava... A minha barba era maior, né? E a galera toda barbeadinha e pá, né? Então... Mas aí a gente foi ficando. Daí eu abri uma célula com o Daniel na época. O Daniel, né? Entendeu também que ele precisava fazer alguma coisa. E a nossa célula começou a funcionar. Era num apartamento. Aí a gente tinha 33 pessoas no apartamento. Rápido. Ele falou, mano, não tá dando. Tá dando, não é? Aí a gente multiplicou a célula. Viramos duas. Depois dessa célula, nós viramos cinco. Aí ficamos com três células ao sábado. Duas células na quarta-feira. E ficamos com a galera. E aí... Depois disso, né? Um mês antes da pandemia, eu assumi o Ministério de Células. Acho que nessa época eu já era presbítero na igreja. Assumi o Ministério de Células. E daí eu falei, pô, agora nós vamos fazer um monte de coisa. E aí a pandemia entrou. Nossa. Aí tipo... E aí a sensação que eu tinha é que eu não tinha feito nada, né? Que eu tava falhando. Patiando. Que eu tava deixando de fazer. Só que assim, a gente voltava... Galera, não vai dar pra fazer em casa. Porque nós estamos aí no... Um ano, um ano e pouquinho da pandemia. Mas o pessoal liberou uma lotação lá na igreja, né? Tinha... Eu não lembro quantos porcento que era, né? Que era 30%, se eu não me engano. E daí a gente falava, vamos fazer célula aqui. Juntava todas as células pra fazer na igreja. Na semana seguinte fechava tudo de novo. É. Aí eu falei, gente... Essa época foi tensa, né? É. Aí a gente fazia uma, tinha que ficar sem fazer um mês e meio, dois. Eu achei que a gente nunca saía daquilo ali. Nossa, cara. Parece o fim do mundo. É. A sensação que dava. Apocalipse zumbi. É. Aí a gente pausou. Falei, gente, nós não vamos voltar enquanto o negócio não puder. E aí a gente voltou ano passado, praticamente, né? Voltamos com as células. E aí o negócio começou a funcionar. A gente fez bastante coisa com as células aí no ano de 2022. Esse ano também. E aí o pastor Júlio assumiu como pastor auxiliar da igreja. E aí o pastor Júlio chegou a conversar comigo no ano passado. Viu, queria que você assumisse os jovens e tal. Falei, olha, pastor, eu gosto das células, né? A gente tava cuidando dos casais também na época. Isso tirando foto... Isso. Eu ainda tava fazendo as duas coisas. Duas não, né? Porque eu tinha mais duas empresas. Uma empresa de mídias sociais. E tinha uma loja de camiseta online. Então eu aproveitei na pandemia, que era uma coisa que eu queria fazer. Eu meço a febre na minha esposa. Porque se deixar eu faço tudo, né? Então na época a fotografia rolando. Eu falei pra ela, eu tô com mais duas ideias. Ela falou assim, mas se você fizer essas duas coisas, você não fica mais em casa. E aí eu falei, beleza. E aí entrou a pandemia, os casamentos pararam. E aí eu falei, pô, agora é a hora. Aí eu abri a empresa de gerenciamento de mídias sociais. Porque as empresas começaram a precisar, né? O cliente não ia mais até lá. E abri uma loja de camiseta online. Daí comecei a fazer essas coisas. E o casamento foi voltando gradativamente, né? Remarcava. Tinha toda aquela situação. E... Onde que eu tava? Aí você veio até o pastor Jurandir chegar pra você pra falar. É bem, o Marrudo tá aqui. Porque nós ia ficar... É, verdade. Assumir os jovens. Aí você tava com todas as empresas. Isso aí, isso com as empresas e tudo mais. Cuidando da célula dos casais. Só que o sábado, pra fotografia, é o dia do casamento, né? Sexta e sábado. Verdade. Aí... Só que nisso eu já tava... Como eu trabalho online, né? Eu tinha assumido o projeto social da nossa igreja. Que é o projeto Minha Semente. Pouca coisa. Então eu trabalhava de lá. Eu levava meu computador e fazia todas as coisas lá. Agora tá com um ano. A gente fez um ano agora no começo do ano. No primeiro semestre. E eu já trabalhava de lá. Então já junto com a igreja, assim. Então meio que fazendo as outras coisas, mas pensando no projeto, nessas coisas. É a hora que parece que a mente vai... É. Parece que a mente vai desmaiar, né? O B.O. era o quê? Dá pra fazer tudo? Dá. Mas como eram coisas muito diferentes, a mente ficava muito dividida. É. Isso que me atrapalhava. E aí... É... Ele falou comigo. Eu falei, olha, pastor, sinceramente. Gosto dos jovens. Mas assim, nunca tive... Nessa época eu já era pastor. Acho que ele faz dois anos já agora. E eu falei, olha, ajuda. Eu sempre ajudo. Sempre tô aí. Mas sábado pra mim é difícil. E eu nunca tive a pretensão de ser pastor de jovens. Sinceramente. Até agora não teve nenhuma coisa que ele tinha pretensão. É. A vida dele também. Tudo que ele fez. Deus obrigou. Não, mas foi engraçado, cara. Foi engraçado, cara. Ele não queria vir, mas... Mas eu acho que é aí que tá a questão da rendição. Exatamente. Porque assim, se a gente for fazer só o que a gente quer... Nossa. Nossa. Eu não tava aqui. Essa é a verdade, né? Eu olho pela minha vida e vejo que se eu fosse fazer as coisas que eu queria... E eu entendo, cara, que o evangelho é abrir mão. É abrir mão. É abrir mão. É a gente viver pra fazer a vontade do Senhor, né? Tem um amigo que fala assim que Deus não tem sonhos pra nós. Porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Deus tem planos. É. E são os planos dele, não são os nossos. Eu ia estar num Burger King, mano. Na hora. Tomando café. Meu Deus, cara. Você vê como é que a gente faz. Deus quer mesmo. Olha o que Deus faz na vida da gente. Sério, só bater isso. Era só irmão. Era só irmãozinho. Agora é baterista. E aí, eu tinha passado... A Jennifer tava bastante estressada com coisas do serviço, bastante coisa pra fazer. Uma semana antes a gente tinha ido viajar. Eu tenho um amigo que tem um chalé na beira do Quenanguartelar. Aí eu falei, cara, você não loca pra gente? Cara, lugar lindo. E aí ele loucou. A gente passou sexta, sábado e domingo lá de boa, né? Acordava às 10 horas. Fazia o café da manhã. Bem... Bacon e ovos. Essa é a meta. Essa é a meta. Café, aquele negócio. Comia. Aí a gente lia um pouco e tal. E aí depois você dormia mais um pouco. Daí você lia mais um pouco. Daí você almoçava três horas. Depois você... Nossa, a gente só comeu, dormiu e leu. Entendeu? Então, assim, e foi muito bom, né? Eu levei ela pra descansar e a gente teve um tempo muito importante com o Senhor. E daí a gente saiu dessa conversa com o pastor Jurandir. E eu de boaça, assim. Só que Deus já tinha falado algumas coisas comigo, não com relação aos jovens. E a gente saiu, a minha esposa... Nossa, é isso? Ela é sempre muito... Tipo assim, eu falei, não, pastor, beleza. Mas se eu assumir, o que o Senhor vai tirar de mim? Ele falou assim, nada. Eu falei, então, não assumo. Não tem como, né? Não tem como, né? E assim, eu sempre fui muito direto com ele, assim. Ele sempre me ouviu. Não, quero que você faça, eu não quero. Mas eu sempre fui muito claro, né? E eu falei, não, se eu assumisse, se... Aí a gente ia ter que remanejar, pelo menos, os casais, alguma coisa assim e tal e coisa. Eu indico uma pessoa e tudo mais, parará. E aí eu falei, vou conversar com a Jennifer, ela do lado assim e tal. E daí a gente comente, né? Depois a gente vê. Foi eu entrar no carro e ela, nossa! É, o que é? Eu falei assim, Jesus, quem tá aí? Quem que é essa mulher? Tipo, e daí eu falei, poxa, e eu vi que aquilo era algo de Deus, né? E aí eu chorei, porque assim, isso foi algo que pra mim, naquele momento, ia totalmente contra aquilo que espiritualmente eu tinha planejado. Eu falei, pô, mas como é que eu vou falar que não? É. E assim, eu sabia que o pastor Júnior e a pastora Bia iam assumir ali a parte da... E eles já fazem muito mais coisa do que eu faço, né? E eles iam assumir ali a... Casais? Os auxiliares, né? Eles iam ser auxiliares da igreja e eles já cuidam de muita coisa, né? Ah, tá, entendi. Na época o pastor Júnior era líder do Ministério de Louvor, a gente teve uma galera, então era bastante coisa. Eu falei, poxa, né? E por conta disso, a gente teve uma baixa nos jovens, né? A gente teve algumas situações, então a galera não tava vindo. A gente tinha no hall de membros aí quase 90 e às vezes no culto dava 5, 10 e tal. E aí a gente, beleza, vamos assumir e tal, conversamos, a gente assumiu e assumimos em janeiro, né? Não fizemos acampamento, nada desses negócios porque não dava tempo e agora nós estamos aí, agora no sétimo mês, a galera tá vindo, a gente tá... Só que a gente mudou, chamamos eles pra conversar, aí eu falei, galera, quem não quiser participar, Deus abençoe, entendeu? Comigo, é assim, você vai me conhecer e vocês vão me conhecer um pouco mais. Então assim, eu sou... Direto. É, eu tento ser menos grosso um pouco, mas assim... A vontade de... Não, mas não é isso, sabe o que é? Eu até tento, tipo assim, pô, tem alguma coisa pra falar pro cara. A minha impressão é que se eu ficar rodeando o cara, o cara sabe que eu tenho que falar alguma coisa. E já fica angustiado ali. É, e daí eu falo assim, ó mano, é o seguinte, então é isso, isso e isso. Então aí, só que daí por conta de eu... Eu sou muito direto. Aham, entendi. Então assim, eu tenho tentado colocar mais amor nas minhas palavras. Porque assim, porque não é pra destruir, né? Eu sempre falo, eu não quero ser um empecilho pra aquilo que Deus quer fazer. E aí a gente assumiu os jovens de janeiro, a gente tá fazendo dois cultos por mês. A gente faz o ao redor da mesa, que é sempre no primeiro sábado, que é um rolê de comer. Então a gente já fez esfirra. Agora nós vamos ter chili. Agora não nesse próximo sábado no outro. Pô, Deus, tem podcast lá? Comprar o passe. Isso aí falando de comida, viu? A gente já tá... É. É a Edna TV, verdade. Qualquer lugar que tem comida, eu tô indo. Não, mas assim, o dia que vocês não tiverem nada aí no primeiro sábado do mês, é... É, cola lá com a gente. Primeiro sábado? Sempre primeiro sábado mesmo. Ah, dá pra ele dar, né? Então, a gente sempre faz... A gente fez já choripã. Oh! Cara, fizemos pizza, esfirra, estrogonofe, carne assada. A gente sempre faz um negócio diferente. Fizemos bastante coisa, assim. E aí a gente faz esse rolê de comer. Só que daí você falou de comer, não vem só os jovens, né? É, é, é. Dá tipo, dá 70, 75 pessoas, né? Então ao redor da mesa a gente é cheio, né? É, vem bastante. Aí a gente faz lá fora, faz um louvor, aí a gente traz uma palavra e depois a gente come junto. A intenção é a galera, porque a gente chamou eles pra conversar, eles falaram assim, ah, a gente não vem porque tem um abençoado aqui que ele quer sair daqui no Graco. E eu não tenho grana pra ir no Graco. Ah, entendi. Eu falei, ó, galera, é o seguinte, ou nós vai tudo no Bigs ou nós vamos comer aqui. Ah, entendi. Ah, é verdade, vamos fazer isso aí então. Entendi. E aí eu falei, pô, essa é a melhor opção. Porque assim, a gente já fez coisas que... Os presterianos, ia todo mundo no Graco. Depende do presteriano. É, depende. Depende. A gente não dá. Nós é bigão ou é vergonha? Aproveita e faz jejum, né? Você entra no Bigs e tá tocando o Fernandinho. É. Não, pior, né? É. Aquele Bigs da Goiás ali, pelo amor de Deus, né? Esse dia a gente foi lá, era meia-noite, a hora que o cara olhou ele foi assim. Tudo bem, meu nome é Carlos e eu tô aqui pra atender vocês. Ele fala, tudo bem, ele fala, pai do senhor. E aí a gente começou a fazer, porque a gente faz coisa aí, dezão, oito reais, doze, quinze. É o meu rolê. A gente tentou fazer um rodízio de pizza, que daí, querendo ou não, dava cinquentão por pessoa. E aí não rolou porque a galera não ia participar. Então daí já mudou, ó, vamos fazer um churrasco. Então a gente tenta fazer um negócio... É, claro que a carne... É, a intenção é unir a galera ali. E daí no terceiro sábado a gente faz o nosso culto, né? No terceiro sábado a gente traz sempre alguém diferente. Quem tava semana passada era o pastor Vinílio do Bola. Ah, eu vi nas redes sociais. Sim, eu tô tentando, né? Já veio aqui, né? Fechar com o pastor Jodson pro final do ano, né? Pra gente encerrar as atividades com ele. Mas a gente sempre traz um pastor diferente, alguém... Então eu já fiz a agenda pro ano todo, tirando o dezembro, o pastor Jodson. Aí, Jodson, fica registrado. Ele sabe disso, já conversei com ele. E a gente fez dessa forma. E daí a galera voltou a vir, né? Então isso foi melhor. A gente mudou um pouquinho o layout da igreja. Como que é o nome do ministério mesmo? Elos. Elos, né? Isso foi... A intenção é... O que faltava era unidade. Então o elo é elo de corrente. Certo. Então a gente até fez bastante coisa. É. Fizemos uma cartela de adesivo. A gente tem um designer top na igreja. Até, se eu não me engano, foi lá que produziu os nossos adesivos. Foi, é, tudo foi lá. E agora nós vamos soltar... A gente vai ter a conferência agora em outubro. E a gente vai soltar agora uma coleção com sete estampos de camiseta. Que legal. Diferente, assim. Coisa tipo essas, assim, pra gente usar. Não é camiseta de vereador, tá ligado? De vereador. A gente vai soltar uma específica que vai ser vendida até dezembro, que é desse ano da conferência. E outras seis estampas até a gente soltar a próxima, né? Legal. Então, aí a gente começou a fazer. A galera tá vindo. A gente tem uma média aí de 40, 40, 50, 60 pessoas nos cultos. Mas ainda estamos. E aí agora, recentemente, no mês passado, a gente tá fazendo mais um rolê no quarto sábado, que é o nosso culto de mulheres. Que ali é diferente, né? Então, o sábado é assim. É jovens, casais ou homens. Entendi. Jovens e mulheres. E no quinto é vigília. Ah, legal. Então, não é mais o sábado dos jovens. Dos jovens. Tá revezando ali. Isso. E aí agora a gente tá fazendo, como tem o das mulheres, no mesmo dia do das mulheres, a gente faz um rolê, tipo, vamos fazer uma noite de jogos na casa de alguém. Ah, com os jovens. Ah, entendi. Que legal. A gente junto o pessoal. E aí estamos indo, cara. Que massa. Estamos indo, preparando bastante coisa. Nossa conferência já tá no esquema aí pra 20, 21 de outubro. 20, 21 de outubro. É, eu vou falar porque a gente... Pode falar, aí. Por causa da... Quanto tempo? Daqui quanto tempo vai ser o tempo? Não, esse aqui é... Se for... Semana que vem já. É. Bom, acho que dá tempo. Eu já vou ter anunciado. É pra sair hoje, né? Mas daí por causa do episódio... É, a galera que tá assistindo não tá entendendo nada. Vai sair hoje, semana que vem. É. Nós não vamos falar o dia, mas não vai sair. Vai sair. O dia que sair, vai sair. É. Deixa eu ver. A gente tá em 22 de julho. É, sai acho que no último final de semana de julho. Legal. Então, beleza. A gente vai trazer o pessoal da F-Hop Music. Nossa, que massa. Pra estar aí com a gente. Vão estar aí no sábado com a gente. O pastor Lucas Gomes vai estar na sexta. A gente vai... Vamos ter três workshops, três administrações. Que legal, cara. Isso é bem legal. A gente vai falar sobre oração, né? Sobre o coração do adorador, quem é o adorador e tudo mais. E a gente vai partir dessa aí pra outubro, né? Então... Que massa. Estamos aí pra... Nós vamos anunciar agora, né? Hoje, né? Hoje à noite nós vamos anunciar num culto em uma das nossas igrejas. Que legal. A conferência. E aí, na central, nós vamos anunciar no domingo. Domingo. E é isso. Estamos trabalhando aí. Bastante coisa pra fazer. Bom, assim, nada do que eu queria fazer eu fiz, vamos dizer assim. Mas tá tudo dando certo, né? Tem uma equipe, uma galera que ajuda a gente. Eu falo pro pessoal que todos os ministérios que eu cuido, eu normalmente o meu nome que tá lá como responsável, mas... Na verdade, você só tá... É só o nome mesmo. A galera tem feito todo o trabalho, né? Que é a liderança, né, Lucas? Na verdade, né? É, a gente tem dado vazão pro dom que as pessoas têm dado, né? E eu falo pra galera, poxa, a possibilidade de eu sentar e poder me preocupar com a palavra que eu vou trazer e tudo mais, é porque tem alguém que vai fazer ou corre de alguma outra coisa. Sim. Então, a minha esposa, o Alex, a Day, estão à frente aí da parte dos eventos. E a gente tem uma equipe aí de quase 20 pessoas que nos ajudam com todo o restante, assim, né? Estão ali pra apoiar mesmo, pra gente acolher o pessoal bem e tudo mais. E seguimos aí. Que legal. E daí, do ano passado pra cá, eu cheguei pro pastor e falei, ó, não consigo, eu vou abandonar o rolê. Vou passar minha empresa pra frente. Se for pra assumir os jovens mesmo, eu não consigo fazer e tal. E é uma empresa sólida, uma empresa financeiramente estável. Muita coisa do que eu conquistei foi por conta da empresa. E aí, a gente deu um passo de fé, conversamos, eu e a Jennifer. E é isso, né? Estamos vivendo um tempo diferente, né? Um tempo, a gente cortou bastante coisa em casa. Coisas que, vamos dizer assim, coisas que aquilo que eu tinha podia me dar. Não que eram necessidades, né? Então, a gente podia ter coisas por conta da empresa e tudo mais. Mas aí, a gente decidiu dar uma cortada em algumas coisas, né? Mas, tô vivendo o melhor tempo da minha vida. Meu Deus, você tá integral hoje, né? Hoje eu tô integral. Fico aqui na central, né? A gente tem o projeto, então, aí, duas vezes por semana, três vezes por semana, eu tô lá embaixo, então, fico aqui e lá embaixo. Aonde que é o projeto mesmo? Lá no Interlagos. No Interlagos, né? No Jardim, lá tem um outro nome, né? Ah, poxa, agora... Mas é aí? Esqueci o nome. Depois do Boulevard, lá pra frente. Não sei, o nome lá do projeto é... Minha Semente. Eu acho que eu já vi. O Matheus mostrou pra mim o projeto que foi feito, assim, do... É perto da igreja do Sérgio Antônio ali, será? É, é perto da igreja do Sérgio Antônio. Eu acho que dá uma... Não, é no Sérgio Antônio mesmo. No Sérgio Antônio. Acho que dá umas três quadros da Assembleia. Ah, é? É o voo da minha noiva mora ali perto. A gente tá praticamente na última rua ali, depois do... Antes da linha de trem, daí começa ali... Ah, daí começa... A parte mais periférica, as invasões lá embaixo do Monte Cristo e tudo mais. Sim. Nessa região que a gente tá. Entendi, entendi. Mas é isso, cara. Que legal. Qual é... Saindo, né, do meio presteriano aí, tradicional, e vindo pro meio pentecostal, qual foi o momento que você teve uma experiência com o Espírito Santo ali? Cara... Você foi batizado no Espírito Santo? Sim, sim. Recém, assim, não faz muito tempo, né? Assim, pra mim, assim, foi simples vir pra esse lado, porque como eu disse pra vocês, pra mim era meio estranho. Você já tinha isso no seu coração, né? De, poxa, Deus fez aquilo, né? Eu conversava com meu pai, a gente conversa sobre isso, conversamos até hoje. Eu falo que é engraçado que meu pai é pastor presteriano, tem três filhos pentecostal. Meu irmão hoje congrega com a gente, minha irmã não mora aqui, mas a galera foi tudo pra esse lado. Entendi. Então, e assim, a gente vê hoje que o jovem, ele flui mais. Por exemplo, a gente, vocês, né, pelo que vocês falaram, eu, a gente consome conteúdo ou reformado, mas, né, e eles consomem conteúdo, né, pentecostal e beleza, né, legal, eu ouvi, mas eu tô aqui, né? Então, isso é interessante também da gente, isso que eu acho legal, assim, essa questão da gente. Tem preconceito, né? Não, a gente é muito, a juventude, a galera de até, né, que não é mais o meu caso, mas a galera mais nova, né, dos 22 anos, eles fluem muito entre os, né, se olhando tudo que é bom. Então, e é isso que, algo que eu sempre pensei, assim, poxa, tá, a gente sempre teve o pentecostalismo, vamos dizer assim, exagerado, partindo pro neopentecostal e tudo mais, e a gente sempre teve o tradicionalismo muito tradicional, né, então, assim, o meu pensamento sempre foi esse, a gente tem que achar o meio termo entre a palavra e os dons, né, porque não são só dons, né, tem um pastor que eu gosto, que ele fala assim, não é a forma como você cai, é a forma como você levanta. Então, se eu tiver uma experiência com o espírito, né, e aquilo não mudar a forma como eu ajo, não houve santificação nenhuma, foi emoção. Não modificou em nada, né? Então, a gente sempre focou nisso. Agora eu entendi o cair. É. Entendi, peguei. Então, porque, assim, e nada demais, assim, você vai ler Jonathan Edwards, que era um pastor reformado, ele fala muito sobre isso, fala, é, você vai ouvir o Piper, vixi, cara, esses caras vão falar. É, Spurgeon. Você vai ver eles falarem assim, se a pessoa é mais emocionada, mais, eles chamam de mais sensível, e ela chora, ela cai no chão, isso não tem nenhum problema. Não é porque você é mais contido que você tem que exilar essa pessoa e falar, nossa, esse cara é emocionado, entendeu? Mas se aquilo faz mudança na vida dela, agora olha a Deus. E a gente tem os momentos de, vamos dizer assim, realmente um descontrole no Espírito, eu acho que isso faz parte, né? Se você é visitado pelo Senhor, não tem como você ficar da mesma forma. E aí eu vim pra Central, e sempre muito aberto e tal, mas assim, pra mim, né? E isso hoje na igreja, quando eu cheguei, né? O pentecostalismo tem aquele negócio, você tem que ter o dom de línguas, você já foi batizado com o Espírito Santo? Não, então não é crente. Então, assim, isso foi uma situação que eu tive, porque assim, demorou pra acontecer comigo, então assim, eu tive que provar pra galera que eu era crente. Sem ter? Sem ter. Então no dia a dia o pessoal foi vendo que aquilo que eu fazia demonstrava que eu tinha Jesus, mas que eu não era batizado com o Espírito e boa. E isso não virou, antigamente era uma regra, não sei como que é aqui, sinceramente, mas antigamente era uma regra, né? Aqui também. É. Pra ser pastor, se eu não me engano, tem que ser batizado com o Espírito Santo. É, então, eu vejo assim que a... Sei não, já foi uma regra. Não sei se é ainda, mas já foi. Eu acho que o pessoal ficou mais claro com isso, porque assim, cara, se a Bíblia fala aqui, né? Primeira Coríntios, né? Fala sobre isso, né? Deus dá os dons conforme Ele quer. O único dom que é de edificação pessoal é o dom de línguas. Todos os outros são para edificação da igreja, né? E o dom de línguas é para edificação pessoal e oração. Sim. Não pregação. Não pregação, né? É. E tudo mais. Então, tipo assim, a gente vê que tem a galera que não tem aquilo ali e, assim, eu penso muito nos dons que eu falaria como ordinários. Sim. O dom de doar é um dom. O dom de ensinar é um dom. Só que a galera quer ter o poder do Goku, né, mano? O cara quer soltar poder na mão, né? É, uma irmã super saia jeans. Então, assim, irmão, dá uma segurada, você só doa, entendeu? Irmão, dá uma segurada, você só ensina. Você não é tudo isso, não. Olha aqui, ó. Ha! Então, a gente tem essa questão. E aí, a gente teve alguns eventos, então eu fui me abrindo mais, né? Também, eu falo, eu falo, eu falo assim que, eu sou um cara tranquilo, né? Mas, tipo assim, ah, você é meio presbiteriano. Cara, os presbiterianos não me aceitam, mas não. Tô bem longe daquilo. É igual japonês, assim, no Brasil, né? É, tipo isso, é gajinho, né? Tipo isso. E daí, a gente teve um evento que eu lembro, só que assim, eu sempre fui, isso não mudou, assim, né? Eu sempre, ah, Deus tá falando. Eu falo, hum, quem é você? Quem tá aí? Você é um mendigo? Entendeu? Aí, tipo assim, eu lembro que uma vez a gente recebeu, na época, o Gustavo Paiva. Ele veio aqui na igreja e a gente, ele falou assim, irmãos, levantem suas mãos. Porque foi interessante, a gente tinha recebido o Luiz Hermínio e ele fez uma pregação e ele foi embora. E no outro dia o Gustavo Paiva veio. E ele começou a pregar e ele falava, assim, pensamentos e frases completas do que o cara tinha falado. Aí ele falava, o pessoal fazia assim, uau! Aí ele continuava. Aí ele falava outro negócio, uau! Daí ele falou, bom, gente, pelo jeito vocês já sabem que eu vim pregar, vou encerrar aqui, vamos orar junto, entendeu? Daí ele falou assim, né? Vamos lá, todo mundo com as mãos pra cima, vocês vão orar, gente, vamos orar junto, você vai sentir descer um calor com as suas mãos? Eu falei, calor com as suas mãos. E daí você não sei o quê, e pá, eu falei, amém. Aí vai lá, pastor cabeludo. Vamos lá, e pá, e não sei o quê, e o negócio começou a pegar, eu falei... Quentar! Que isso! O negócio começou a descer, assim, eu falei assim, meu Deus! E daí foi uma das primeiras, assim, né? E depois, outras situações, o meu batismo com o Espírito Santo aconteceu, acho que, cara, não sei se tem três, quatro anos, essa questão do dom de línguas mesmo, né? Mas eu lembro que eu chamei o pastor Lucas Gomes, que é um amigo querido pra ministrar na nossa igreja. Eu tinha ido dar um curso lá no Instituto Holiness pra galera sobre fotografia, e ele falou pra mim assim, Lucas, o que eu posso fazer por você? Não, eu dei o curso na igreja dele, na aba. Eu falei, cara, você podia levar o congresso lá pra igreja, né? E aí eu fui trabalhar. Eram dois dias, sexta e sábado, eu não participei na sexta, no sábado eu não participei, cheguei no finalzinho, só que eu tava quebrado, assim, né? E aí, eu sentei... Não, faltava 20 minutos pra terminar, eu sentei assim, só pra descansar, tipo, vou prestitiar o cara, o cara, né? E fui lá e tal, e daí ele falou, terminou, eu nem lembro o que ele pregou, porque eu tava muito cansado, vamos orar e tal, e daí levantamos pra orar, e o negócio começou a fluir assim, e na hora Deus falou comigo, ó, eu tô te recompensando pelo seu esforço de estar aqui, porque você não precisava estar aqui, né? Eu tinha falado que eu ia pra casa, eu falei pra Dino, eu vou pra casa e tal, eu tô te recompensando porque você se esforçou em estar aqui, né? Então isso foi abrindo mais a minha mente, o meu coração, pra essa questão dos dons, a gente buscar isso, eu sei que os dons não são todos pra todo mundo, né? E tudo mais, mas isso abriu a minha mente pras possibilidades, e hoje eu sou muito mais pentecostal do que eu já fui, e muito menos do que eu já posso ser, né? A questão é a gente estar aberto, a gente não se engessar, né? Claro que no meio, cara, no meio desse negócio vai ter muita coisa ruim. Ah, mas esquisita, a gente já falou muito aqui nessa questão. Mas não só no pentecostalismo, mas nas igrejas mais tradicionais, tudo vai ter coisa ruim, então não é por isso que a gente tem que zoar o rolê, né? Profetada, vixi, já tomei de... De rodo. De esquerda, direita, de todas, né? Mas assim, uma coisa que eu penso muito é essa questão do balaão, né, mano? O balaão é citado como falso profeta, mas ele nunca errou uma profecia. Então a gente acha que o falso profeta é o cara... Quem fala muito sobre isso é o Fábio Coelho, por exemplo. O falso profeta é o cara que erra a profecia, o cara que... Eu lembro do Pablo Arthur na igreja, ele falou assim, vocês acham que doido é o cara que amarra a bomba no corpo e se explode? Doido é o cara que fala, é isso que te digo e Deus não disse nada. Nossa... Eu lembro da hora que ele falou, aí eu virei, eu levantei e falei, aaaah, o cara dele! Eu falei, é isso, careca! Fala, Deus! Eu falei, gostei, cara, o cara resplandece Jesus, mano. É o Moisés. É o Moisés. E aí, tipo assim, se a gente ver, pô, por que que o balaão é o falso profeta? Porque ele cobrava, mano. Entendi. A Bíblia fala lá e tá escrito isso, cara, que quando o pessoal de balaque vai atrás de balaão, eles vão com o valor que sabia o que ele cobrava, né? Então não é sobre errar a profecia, porque isso até um profeta do Senhor pode ser emocionado num momento, né? Tem aquele memezinho, né? Filho, fala pra ele, né? Que 2 mais 2 é 4. Deus manda dizer pra você que 2 mais 2 é 4 e 4 mais 4 é 8. Porque ela já dá um pá, né? Então assim, num momento de emoção, a pessoa pode falar algo que não vem do Senhor. Mas isso não quer dizer que ela é falso profeta. Quer dizer que ela foi suscetível, às vezes. E o pessoal fala muito sobre essa questão. Eu tô sentindo uma impressão no meu espírito, cara. Eu quero compartilhar com você se faz sentido pra você. Então eu, eu, né? Eu, Deus tem me usado nessa parte, em momentos específicos. Eu acredito que não seja um dom, mas são momentos específicos. Eu falo, ó, eu tô sentindo isso no meu espírito, só que eu quero ver se não faz sentido pra você. Beleza. E algo que mudou, isso é uma coisa que a gente tem que pensar sobre a ação do Senhor, né? A gente, não, é impressão minha, né? É impressão minha. E a Bíblia fala com o Espírito do Senhor, fala o nosso espírito. Então, tipo assim, sempre vai ser impressão sua. Entendeu? Não tem como não passar pelo seu subconsciente aquilo. Então você coloca a prova, pessoa. Você não precisa falar, eis que te digo. Entendeu? Você pode chegar na boa, na humildade. É, nem mudar a voz. O problema é que, é, você não precisa impostar. O problema é que o pessoal acha que, se eu falar normal, aquilo vai ter menos, é... É, peso, talvez. Menos peso. E sabe o que entra a questão? Entra a questão do... Da glória. Porque, se eu falar isso que te digo pra você, o Lucas, o pastor Fiore, é um profeta que o Senhor usa. Agora, se eu falar assim, ó, eu tô com a impressão do meu espírito que Deus falou comigo. E daí falou. Entendeu? O que ficou? Deus usou o Lucas pra falar aquilo. Então não sou eu. É. Entendeu? Então o cara não vai me chamar pra pregar, porque eu vou dar uma profecia. E revela o CPF. Porque ele sabe que Deus me usou. Então, a glória fica só com Deus. Sim. Entendeu? Só que é muito simples. E a galera, a galera gosta do... Do... Gosta do RG. Do piroteco. Do CPF. Então, é muito por esse rolê, assim. Eu vi, eu vi assim, né? Coisas, como eu disse, coisas ruins vão ter. A pessoa pode ter um dom e ela pode errar. Isso não tem nada de ruim. Mas é mais sobre a gente entender que o Senhor tem... O pastor Vini foi na igreja esse fim de semana. Cara, só paulada, né? Eu falei, mano do céu. Mas você vê que é do cara. E o cara não precisa falar. É isso que eu te digo. O cara chega, pai. Entendeu? Não precisa falar no microfone. Entendeu? Acho que fica pior, né? É. João? É. Né? É Matheus? É Matheus? Matheus? Não. Então, eu não lembro Matheus. Você conhece algum Matheus? É. Não. Então, abre Matheus, capítulo 1. Ah, esses caras, né? Esses caras fazem o nosso nome ser zoado. Essa que é a verdade, né? E o worship fail ganhar dinheiro. Nossa, cara. Aquele alívio deve estar rico, cara. Mas, a partir disso, eu comecei a mudar o meu prisma de visão, né? Eu fiz faculdade, fiz pós-graduação em teologia. Dei uma pausa agora, porque eu já estudei um tanto. Eu preciso digerir essas coisas. E assim, você vai pegar conteúdo, mesmo reformado ou não, você vê que o pessoal está mais aberto hoje. E essa é a questão. Essa questão da unidade. Essa questão da gente estar junto em alguma coisa. Eu acho que tem ficado um pouco mais fácil, né? Até a gente se conheceu pela SDA. Então, eu queria até que você falasse disso, Lucas. Porque agora, pensando aqui na questão das datas, esse episódio está saindo no último dia de SDA. Nossa, que legal. Sabadão. Que vai ser na Nova Aliança aqui. Na Nova Aliança. Fala um pouco aí sobre esse movimento. Você falou sobre unidade. A gente teve a oportunidade de se conhecer ali, né? Numa mesa de SDA. Então, assim, eu conheço uma galera, né? Já conhecia, né? E aí, o Pastor Júnior, na época, era o Pastor de Jovens, falou, ó, está rolando um movimento aí. Nós tivemos a oportunidade, por acaso, nesse fim de semana anterior. A gente foi para Sorocaba, no movimento do GIM. Verdade. Eu vi lançar a estalha, né? Verdade. Quem estava lá era o Pastor Lucas, da PIB de Curitiba, né? Sucessor do Piragini ali, do Michel, né? E é o idealizador do SDA. Do SDA, né? Então, a gente ouviu uma administração deles sobre isso, né? Tinha uma galera, dez ali. O Pastor Marcos Madaleno. Nossa, tinha o pessoal de peso. O Pastor Juan, que eu gostei muito de conhecer, da Hangar 7. Conheci a igreja, o Juan. Nossa, cara. O cara é dez, né? O cara é dez. O cara é organizadíssimo. É. Nossa. Que legal. Muito legal. E aí, ele falou, vamos nesse movimento. Porque a gente não tinha, né? Tinha, por exemplo, a gente tinha uma conexão, por exemplo. Eu conhecia alguma galera daqui, por conta dos pastores e tudo mais. O Pastor Moisés é muito amigo do meu pastor. Do Jurandir, aham. Tanto que as bodas dele, de 25 anos, foi o Pastor Moisés que celebrou. Ah, a Bréia, Deus vivo, tem um mix aí bem legal. Tem, tem. Meu pai é bem amigo do Jurandir também. O grupo foi cantar ali um monte de vezes. A galera é mais, se conhece. Mas tinha isso da gente não conhecer um pessoal. Com a nova aliança, a gente aqui, um contato novo é a SDA, né? A gente não tinha. É, tem mais com a galera dos membros, assim, mas a... É nós ali do lado. As igrejas grandes, querendo ou não, não tinha esse contato, né? É. E aí, a gente teve a oportunidade, né? Começamos ano passado, aí, acho que ano passado... Foi, nós fomos, na verdade, depois que teve no Bola, né? O Pastor Vindo falou que deu quatro mil pessoas. É, eu mesmo não conseguia entrar, cara. Então, eu não tava. Eu não tava sabendo, né? O que que era o rolê. E aí, teve os cafés da manhã e tal. Começamos a conhecer um pessoal. Conheci o João. Conheci o Carlos. Do Padovani. Do Padovani. Eu só comecei a ir no SDA porque tinha café da manhã. E é muito bom, cara. Do Bola de Neve, eu nem sabia que tinha. Aí, o Arruda falou, ó, tem café da manhã. Entendi. Aí, agora eu vou em todos. É culto e não presta, né, mano? Não presta café da manhã, né? Não arrebenta. E é, então. Aí, a gente comecei a conhecer, assim, mas... Nós estamos fazendo o link, né? Assim, eu não... A gente começou aí no passado, a cada dois meses. Então, fizemos... Fomos em alguns encontros. Encontrei a pastora Camila lá em Sorocaba. Ah, é verdade. Ela esteve aqui já. A Zé Mune. O pessoal do Drops estava tocando lá, né? O pastor Pedro Elias estava lá, o pastor André. Tinha uma galera. Então, a gente está começando... Mas esse movimento de unidade é interessante por conta disso, né? Para você ter... Pô, porque tem gente que tem muito mais experiência, cara. Tem gente que tem algo diferente para entregar, né? Então, essa questão de... Vem aqui, né? Vamos lá. Isso é importante, né? E a gente está focado, né? Agora, na quinta, sexta e sábado. A galera já sabe. Fala, vocês estão vendo. Eu vou num café direto. E agora nós vamos estar junto com a galera, né? Vai ser no espaço, depois na presidência central, depois na nova aliança. Na nova aliança. Então, a gente vai estar aí com a galera. Estou tentando fechar certinho para a gente ter o café na central também. Aí sim. Trazer o café ali para... O que teve aqui foi o dia que eu não pude vir. É, então. Foi no Projeto Lucas ali. É, foi no Projeto Lucas ali. Foi o último antes. Foi o último, né? Eu não consegui participar. Vai ter café da manhã nesses três aí? É só... Não. Nos dias, no dia do culto, não. É a noite. Inclusive... É, inclusive frisar para a galera. Se você está assistindo aqui esse episódio, dá tempo de você ir. Se você não foi em nenhum, nem na quinta, nem na sexta, hoje à noite acontece na nova aliança às oito horas. É por ordem de chegada. Então, já se programa aí, chega cedo para você conseguir entrar. Chegou, eles vão fechar. É, é verdade. Terminou o episódio que você já vai tomar um... Na verdade... É. E era para você estar meio tomando banho, né? Aproveita que é sábado, né? É, aproveita que é sábado e parte para lá. E aí a gente está caminhando com a galera. Trouxe algumas pessoas ali para estar ali na igreja com a gente, da galera do SDA. Fui em algumas igrejas também após isso. Foi bem legal conhecer. Porque, querendo ou não, a gente fica muito dentro de casa. Sim. Até falei com o Carlos na época. Ele falou, não, vem no acampamento. Então, eu falei, vou. Falei, mas e aí? Como que é? Eu vou de crente? De quem de terra? Posso ir de eu mesmo? Eu falei assim, você me conhece? Já me vou de camiseta, né, cara? Porque essa é a questão. A gente não pode ser um empecilho, né? Sim. Eu penso muito sobre isso. Eu gosto de tatuagem, fiz as minhas e tudo mais, mas eu tenho gente dentro da minha igreja que não gosta, né? O pessoal me respeita, mas eu já tive essa conversa com o irmão. E é sobre aquilo que a Bíblia diz, né? Sobre essas coisas que a Bíblia não fala, talvez. Sobre você não pecar naquilo que você não aprova. Muitas questões sobre isso, bebida e etc e tal. Essas coisas de você fazer algo que o seu coração vê aquilo como errado, mas você vai fazer porque o cara faz. Vai desconstruir. Então, tipo assim, eu tenho as coisas que eu não... Eu lembro a ver. A primeira vez que eu fiz, a menina chegou pra mim e falou assim... Eu falei assim, vou falar com a minha mãe e ela vai deixar agora. Eu falei assim, olha, então, deixa eu te dar o panorama aqui. Eu sou casado, eu pago minhas contas, eu moro na minha casa. A pessoa que eu devo satisfação é a minha esposa. Você mora na casa da sua mãe, você tem 17 anos. Então, se você falar pra ela no meu nome, eu vou lá e desfalo. Então, você não sou eu. Entendeu? Você pode ter a sua vontade e tudo mais, mas aí é um... É entre você e a sua mãe, mas meus filhos, por exemplo, né? Ah, eu quero fazer tatuagem. Bom, não é assim, entendeu? Entendi. Não é porque eu... Ah, mas você tem. Não, vem cá que eu vou sentar e eu vou te explicar. E aí você vai tomar a sua decisão. E não é com 16 anos, 15 anos. Não tem dessa, não, cara. Porque é tirar logo do dia seguinte. Não, não tem dessa, não. Eu pensei muito pra fazer. Eu demoro, assim, eu tô me tatuando faz 10 anos, né? O meu combinado com a Jennifer é um braço e uma perna. Entendi. Então, assim, eu não terminei ainda porque eu demoro. Eu demoro muito. Eu tenho que fazer aquilo, tem que realizar aquilo pra ver se não é média, entendeu? Então, todos as... E também, assim, eu falo pra galera, mano, você vai desenhar um dragão. Vai desenhar um demônio, né? Ah, é? É. Satanás, mano. A carpa. Sei lá, mano. É, o capuz de apé e arranha o que ela faz. É, o coringa. É o palhaço. É o coringa, é o coringa. Entendeu? É assim, então tem que ser algo bem pensado, assim, né? Tem que fazer... Tem uns caras que falam, não tem sentido, eu só fiz porque eu gostei, mas beleza, né? Mas que você tenha isso no... Nítido. E sobre outras coisas também. Sim, a gente tá falando sobre isso porque é uma realidade sua, né? Mas tem várias coisas. Tem tantas outras coisas, né? Por exemplo, você vai pegar, às vezes, o pessoal mais tradicional, o cara toma um vinho em casa. Entendeu? E o pentecostal, normalmente, não tem isso, como costume. Sim. Aí você começa a conviver com aquela pessoa e você... Só que você não aprova aquilo. Você vai jantar com a galera, você bebe só pra... É, aí já começa a... Entendeu? É isso que a Bíblia diz. Precisa fazer só porque os outros não fazem. É isso que a Bíblia diz sobre você pecar naquilo que você não aprova. Porque você não tá aprovando aqui. Você não vai fazer aqui em outro lugar. Então é muito questão do contexto que a gente tá. E também até a questão, no nosso caso aqui, na nossa igreja, não é permitido fazer tatuagem e tal. Sim, sim. É, tem que estar sob a tutela do... Se comer carne, escandalismo, irmão, é melhor não... Eu penso muito sobre isso, assim. Se a liderança não aprova, entendeu? Quem somos nós pra... Assim, poxa, são doutrinas humanas? São. Mas, assim, que igreja que não tem? É, tudo tem. Todas as igrejas têm, de uma forma ou de outra, essas doutrinas. O país tem doutrinas humanas. Se você não aceita aquilo, acha outro lugar pra você estar. Mas se você... Você não pode ser rebelde. Essa é uma questão que a gente tem que entender. Rebeldia não é algo que vem do Senhor. Sim. Então, ah... Pô, eu conheço, por exemplo, conheço o pastor Diogo, o pastor Vini. Eles falam, gente, entrou no ministério, que a gente trabalha com muita gente que vem da rua, vem do rolê. Então, assim, você tá dentro do ministério, nem bombom de licor. Você aceita isso? Aceito. Então, não tem como reclamar, cara. Ah, não gostei. Eu acho que isso não tá na Bíblia. A Bíblia só condena embriaguez. Beleza. Então, querido, você não vai participar de nenhum ministério. Vai lá pra... Brincadeira. Então, eu acho que é muito sobre isso. A gente achar um lugar onde a gente se encaixa, onde a gente esteja junto. Nenhum lugar vai ser perfeito. Mas a gente olhar. Pô, esse lugar é assim e eu vou ficar aqui ou não. E boa. E acho que é muito mais sobre o Evangelho. É muito mais sobre a palavra que é pregada. É muito mais sobre essa centralidade do Senhor. Algo que eu... Como a gente falou, o que incomoda muito é as profetadas. O que incomoda muito... Pra mim é difícil de ouvir como teólogo, sinceramente. Essa Deus vai te dar vitória. Entendeu? Cara, isso pega pra mim, porque assim... Porque eu vi um glória, eu vou revelar aqui. O Deus que é o nosso garçom, né? Nossa, cara. Eu tô com uma palavra guardada pra falar. Tem um livro muito bom do Timothy Keller que chama Deuses Falsos. Esse é bravo. O Deuses Falsos que tava vendendo ele. Eu vi que o Douglas já fez, se não me engano. Cara, não sei, mas meu... Deus com D minúsculo. É, Deus com D minúsculo. Cara, é um livro muito bom que fala sobre essa questão da nossa idolatria. E tudo pode virar idolatria, né? Um exemplo interessante, a gente fala sobre essa questão. Por exemplo, eu vou dar exemplos aqui. Se eu faço tatuagem, pra que o João chegue pra mim e fale, nossa, tá massa. Entendeu? Eu tô fazendo algo pra que alguém veja. Espera, isso é... Você precisa de uma terceirização da aprovação de alguém. Isso pode ser uma idolatria. Porque daí você vai fazer mais, mais, mais. Até a santidade pode ser uma idolatria. Até Deus pode ser uma idolatria. Você pode colocar Deus como ídolo, né? Você vai pra academia puxar um ferro, mano. Ah, faz bem pra saúde. Só que eu vou pra lá, vou colocar aquela minha recadinha que só tampa a biqueta. Pra galera falar assim, nossa, você tá muito forte. Então, assim, tudo pode ser idolatrado. Sim. Se a gente coloca ele no lugar do Senhor. Deus pode ser um ídolo pra gente se a gente só adora o Senhor por aquilo que ele pode dar pra gente. Com as mãos, né? Então, isso pega bastante. Porque, assim, cara, eu tava conversando com a galera essa semana. Pensa sobre a vida de Jó. A gente sabe qual que foi o rolê de Deus e o diabo. Mas onde tá escrito que Jó sabia? É. Entendeu? Onde tá escrito que Deus depois... Deus chega pra Jó e manda assim, ô irmão, vou falar... Nova versão Lucas Fiore, tá? Ora, vou contar um negócio pra você. Você não tava aqui quando eu fiz a divisão da terra. Você não tava aqui quando eu fiz isso e isso. Você não é ninguém na fila do pão. Então, assim, só pra te situar, eu não devo satisfação pra você. E ele fala o quê? Antes eu te conhecia só de te ouvir falar, mas hoje meus olhos te veem. Nós sabemos a conversa de Deus e o diabo porque a gente leu a história. Mas Deus não chegou pra Jó e falou, ô irmão... Aconteceu isso. O diabo chegou lá e eu falei, mano, você... Esse cara não vai tirar comigo. Você tá louco? Jó é firmeza. Não, eu vou deixar ele mexer. Então, Jó, tá tudo certo. Nós zoou o diabo e agora você vou te restituir tudo. Então, não tem essa conversa. Então, Deus não tem... Eu gosto muito... A gente tem que ter um entendimento assim... A vontade de Deus é pra ser conhecida e não pra ser entendida. Então, assim... A vontade de Deus é que a gente vai e faça discípulos. É conhecimento. Ah, por quê? Só vai. Baixa sua bola. Entendeu? Você não é ninguém na fila do pão. É na mão, né? Na hora de ser curado. Precisava entender por quê que... Não é questão de entendimento. Porque não pode ser no Rio Marlin. É. E a gente vê ali a história de Jó, a mesma coisa. Vamos colocar ali. Jó tinha filhos adultos. Morreu todo mundo. O cara ficou doente. Os amigos, ao invés de ajudar, atrapalham. A mulher dele, uma bênção. Crente, né? Crente. E tudo mais. E a Bíblia fala que Deus restitui tudo. Né? Que ele tinha, né? Filhos e bosses e tudo mais. Gente, quanto tempo demorou pra isso acontecer? Entendeu? Vamos dizer que, sei lá, cara. Isso pode ter acontecido em 40, 30, 50 anos. Que ele possa ter filho adulto da minha idade. Então, esse negócio não aconteceu de hoje pra mim. É, não nasceu da tela. Um negócio que a gente não se dá conta por conta da nossa má leitura da Bíblia. É tipo assim. Como Deus restituiu tudo pra Jó, ele vai fazer isso pra você. Entendeu? Só que assim. Aí não acontece na semana seguinte. Você vai ver a história de Paulo, mano. Quando Jesus encontra Paulo ali no caminho de Damasco, ele vai pra Damasco. Aí tá, nanã, tal, coisa. Daí fala assim. E aí desceram aí pelo cesto e ele sai da cidade. Você sabe quanto que é o período entre um versículo e outro ali? Três anos, cara. Ele passou três anos ali aprendendo com o discípulo. Por isso que ele confundia o pessoal. O pessoal acha o quê? Ele se converteu, ele foi lá. Só ficou, dormiu? Não, ele ficou três dias sem comer e sem beber, fazendo o link das coisas, fez o download do Espírito Santo. Ele foi na sinagoga, pregou os caras e falou, esse maluco tá pegando o negócio ao contrário. Vamos matar ele? Os caras desceram ali do cesto. Só que foram três anos caminhando com os discípulos, que já eram maduros na fé, pra compreender aquilo. E depois aí eles colocam ele pelo cesto e ele sai da cidade. Um curso de teologia. Três anos na quarta, quinta e sexta, né? Porque segunda e terça eram online. E sábado ele guardava. Então, pensa comigo, cara. Essa questão, a gente não se dá conta de como as coisas não acontecem. Mano, é bíblia, cara. Quais fosse justificados, santificados e glorificados. Entendeu? Justificação acontece no momento. Santificação é o processo até o resto da vida. E glorificação nós vamos ter quando Jesus voltar. Então, mano, essa santificação é um processo de mudança que a gente vai passar na nossa vida do momento que a gente aceita Jesus até o momento que a gente morreu e Jesus voltar. Então, isso não acontece assim. Tipo assim, eu sou santificado. Se fosse assim, mano, você aceitou, Jesus levantou a mão e transladou. Entendeu? Não ficava, mano. Não ficava. Porque você vai mudando, né? Não sei se é o Calvino ou o C.S. Lewis que fala, né? Eu não sou quem eu é, eu não sou quem eu gostaria de ser, mas graças a Deus eu já não sou quem eu era. Então, esse processo de mudança não acontece de uma vez. É por isso que a gente, muitas vezes, a igreja não é um berçário. A igreja não está disposta a ter bebês na fé porque bebês tem que limpar a fralda. Bebês tem que limpar vômito. E a gente espera de um novo convertido, um bebezinho, que ele dirija um carro. Só que esse que é o rolê, o erro, muitas vezes, que a gente tem. A gente espera que um bebê faça o serviço de um adulto e a gente trata um adulto como um bebê. É. Entendeu? Está invertendo ali, né? É. E isso pega, cara. Isso é o negócio que pega. Porque assim, né? Paulo fala, né? Eu falo assim, né? Paulo é meio grosso, né, cara? É. Vocês já deviam estar em outro patamar. Vocês já deviam estar vivendo outra coisa. Estão no leitinho, né? É, o que vocês estão vivendo agora não é pra vocês, entendeu? Então, esse entendimento da gente esperar coisas diferentes de pessoas diferentes e não a mesma coisa de todo mundo. Porque a gente não é feito em série. A gente não é feito pras mesmas coisas, nos mesmos momentos, né? E a partir disso, a gente começa a ver as coisas de uma forma diferente, né? É aí que Deus vê com compaixão, né? É aí que Jesus fala e ele teve compaixão das pessoas porque eles andavam como ovelhas sem pastor. A partir disso, a gente vai começar a olhar as pessoas de uma forma que a gente não via até aquele momento. Você vai ter compaixão do cara porque o cara tá pecando. O Douglas Gonçalves tava, né? Tava falando que eu tô meio fraco de podcast, mas eu achei muito interessante uma alegoria que ele fez num comentário. Ele falou assim, ele deu o exemplo assim, pô, eu nunca ouvi meu pai xingar, minha mãe xingar, em casa ninguém xinga. E agora a gente tem um cara na igreja que a família dele é assim, eles xingam. E ele fala, ele fala a média de 100 palavrões por dia. Nossa! E agora ele conheceu Jesus, ele aceitou Jesus como seu salvador, e agora ele fala 75 palavrões por dia. E eu que não falava, agora eu falo 15. Quem que tá em processo de santificação? Entendeu? Só que a hora que você olha, você fala, não, ele fala muito mais palavrão que ele. Então, esse cara, só que na verdade, né? Ele tá tendo essa progressão de santificação. E o cara, na verdade, tá sendo entregue a seus delitos e pecados, né? E a gente, só que é difícil de mensurar isso. Sim. É difícil da gente mensurar. É porque a gente tá vendo de fora, a gente tá acompanhando o processo da pessoa, né? Às vezes a gente não mensura as coisas, e por isso a gente, muitas vezes, não faz da forma que deveria ser. E também, cara, eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas talvez a igreja do Senhor seja bem menor do que a gente pensa. É. Eu, às vezes, eu comento com a minha mãe, né? Que ela tem aqueles deixados para trás, sabe? E daí, quando Jesus volta, que ele estraga, avião caindo, eu falo, mãe, às vezes eu acho que o povo não vai nem perceber, vai subir uns dois, três, não vai cair avião, não vai bater carro, porque pela situação que tá hoje... Cara, porque eu penso muito sobre isso, porque se você pensar comigo assim, poxa, a gente tem esse falso evangelho aí de todos os lados, né? É um evangelho que, de um lado não tem mais dons, de um lado não tem mais, entendeu? É técnico, técnico, né? Você consegue conhecer a Bíblia sem conhecer o escritor dela, né? De estudo, vamos dizer assim, né? Eu consigo, eu tava ouvindo o Elias Dantas, o doutor Elias Dantas falando, ele falou pra gente que uma pastora do Canadá foi demitida da igreja, porque ela falou no púlpito que ela não acreditava no Senhor, que ela era ateia. E aí, ela entrou na justiça e foi restituída do cargo, porque ela cumpria todos os quesitos de uma liturgia de um culto. Ela lia a Bíblia, ela explicava a Bíblia, ela fazia aqueles momentos. Só que era só uma teoria, Pedro. Então, assim, nós conseguimos fazer um culto sem o Senhor, nós conseguimos fazer um culto sem que ele seja o centro do evangelho, mas quando tira todas essas coisas, o que fica é só a essência daquilo que é verdadeiro. E a essência é oração, a essência é jejum, é presença, é santificação. Então, assim, entender, a gente entende. E do outro lado, a gente tem esse evangelho barato e fácil, né? O consumo, né? A gente tem essa mentalidade de consumo da igreja, onde o cara... Recebe, vai embora. Ele recebe, entendeu? Mas, no final das contas, ele nem recebe, né? Não sei, cara, qual que é o... É porque, na verdade, você recebe de verdade alguma coisa quando você doa ela, né? Então, a questão de não ser mais bebê é que o bebê, ele tá focado completamente nele mesmo, no próprio ego dele, na vaidade dele. O bebê só quer mamar, né? É pessoal, né? É, você que tem filho sabe, ele é o rei da casa, ele faz o que ele quis bem entender lá e todo mundo serve. Lá na minha casa, não. Não, não, não. Lá em casa é diferente. Lá em casa é diferente. Mas é meio old school nessa parte. Não, mas o bebezinho, eles falam mesmo o bebezinho. É que ele não tem consciência. Ele chorou uma vez no chão, eu falei, levanta e anda, irmão. Mas o bebezinho, quando ele quer mamar, não importa se ele tá no meio do culto, ele não importa se importa com ninguém. E a maturidade, ela vem de se importar com o outro, né? Algo que Deus tem falado comigo, né? Eu vou pregar isso no domingo na igreja agora, amanhã, né? Amanhã à noite, sobre essa igreja no tanque de Bethesda, né? A gente, muitas vezes, é uma igreja que tá dentro do tanque. Então, tá lá todo mundo, o primeiro que entrar na água é curado. Isso é individualismo. Sim. Sendo que a gente não deveria, a tudo que acontece, tirando o dom de línguas, todos os dons são pra edificação do corpo. Então, quando a gente fala de unidade, na verdade, você dá o lugar pra outra pessoa, né? Você fala, cara, o cara tava lá há mais de 30 anos no tanque. Por que que ele não foi curado? Porque na hora do individualismo não tem fila, cara. Se tivesse feito fila, talvez ele já tivesse sido curado, já tinha chego. Só que ele fala o quê? Sempre quando eu vou, alguém entra antes de mim. Então, a cena que eu imagino é assim, a galera, um puxando o outro. Mano, se esse maluco entrar antes de mim, ele vai ser curado. Eu vou puxar ele daqui, entendeu? Porque eu quero ser curado. Então, a igreja, muitas vezes, vive nesse lugar onde você busca pessoalmente algo pra você, em detrimento do outro. Sim. Entendeu? Em detrimento do outro. Por isso que você vai e fala, nossa, a pregação foi uma bênção, e o cara só falou de vitória, mano. Eu falo assim, mano, e se Deus decidir te dar uma vida tensa aqui? Aí você vai falar que Deus não existe. Entendeu? Você vai alcançar. A gente, às vezes, é muito apaixonado pelas coisas daqui. São coisas que tanto faz, tanto fez, né? Os ímpios buscam por isso, né? Mateus, né? Mateus fala. Os ímpios buscam o que comer, o que vestir. Vocês são diferentes. É, o pastor Genival Bento, esteve aqui na igreja, a gente teve a oportunidade de gravar com ele, e ele pregou sobre a corrida, né? Que aí nos é proposta, né? E aí, o que você falou, é totalmente os embaraços da vida. A galera fica abraçada com os embaraços, achando que tá correndo uma corrida de 100 metros, né? Sim. E aí, ele fez analogia com a maratona, que a nossa caminhada é com a maratona. Quem ganha a maratona, muitas vezes nem é lembrado. Ah, o cara foi campeão da maratona. Não, é quem chegou na linha de chegada, né? Esse é um rolê que a gente não pensa, porque assim, o jovem, ele é muito bom em dar sprint, entendeu? Então, o cara vai ali, Deus fala com ele no culto, ele chora. É Deus mesmo, não o cara emocionado. O cara tem um choque de realidade com aquilo que ele deveria fazer. E no próximo mês, ele vai tentar ler a Bíblia inteira. Ele não vai conseguir. E assim, o problema da juventude, muitas vezes, é que nós, eu vou me colocar nessa, a gente... como que eu posso falar isso? A gente menospreza a pessoa... Cara, eu tenho um irmão na igreja, que ele é diácono. A igreja central tem 20 anos. Ele é tesoureiro, faz 20 anos. Desde... Ninguém vê. Acaba o culto, o pessoal vai embora, ele vai lá, pega os gasofiláceos, ele leva pra dentro, ele faz, anota no livro. 20 anos fazendo a mesma coisa, assim, que ninguém tá vendo. Entendeu? Então, assim, quem tá disposto a fazer a mesma coisa por muito tempo, se Deus não muda? Ô, Rodolfo Abrantes fala... Eu vi uma vez ele falando assim, Deus falou pra mim, pega o seu violão e toca pra mim. E desde aquele dia, ele nunca mais me falou nada. Então, eu pego o meu violão e toco pra ele. Ah, eu ouvi essa mensagem. Entendeu? Então, eu falei, pô, é isso, cara. É a gente ter essa... Claro, tem coisa que a gente tem que... Como eu disse, eu fiquei anos no louvor. E aí, o Dani chegou pra mim e falou, mano, eu preciso que você se atualize, eu preciso que você estude. Eu falei, Dani, você sabe que eu tô aqui pra te ajudar, como eu ajudo no estacionamento, ajudo na zeladoria da igreja. Não é sobre louvor. Só que agora nós estamos com quatro baixistas. Eu acho que agora chegou o momento de eu sair, porque eu posso focar na palavra. Você sabe que eu passo o dia inteiro lendo a Bíblia, mas o bagulho de estudar a cifra, essas coisas, não é comigo. Não é um negócio que eu tenho prazer. Eu falei, então, espero que você entenda. Beleza. E daí, nesse momento, eu me tirei e fui pro meu propósito. Mas é essa questão. Enquanto não tiver alguém, eu também não vou deixar de fazer. Tanto que eu falei pra ele, se um dia você precisar de mim, você me avisa que eu volto. Daquele jeito, né? Eu não sou um músico, mas não é por isso que eu não vou fazer. Então, hoje a gente ouve muito o pessoal falando assim, né? Ah, eu não faço nada. Eu não descobri meu propósito. Eu não vou fazer nada. Cara, eu testei tanta coisa, bicho. Eu cuidei até da salinha do berçário, mano, na igreja. Entendeu? Eu tinha filho pequeno. Pô, eu vou cuidar dos meus filhos, com as outras crianças e tudo mais. Então, assim, não tem por que você não fazer alguma coisa. Porque a gente fica esperando o senhor... É algo sobrenatural. Não, vai vir, né? O anjinho com o bilhetinho na mão, você vai abrir o bilhetinho. Você vai ser protético. Só dos irmãos da igreja, entendeu? Então, tipo assim, a gente espera que algo aconteça de uma forma sobrenatural. Mas tem coisas... Cara, tem um livro do Michael Brudel, mano. Chama Descobrindo Seu Destino. E ele fala que... Isso é interessante, assim. Ele fala sobre essa questão da gente ter algo pessoal. Nesse destino pessoal. Mas que isso serve pra igreja. Tirando o dom de língua, estudo pra igreja. Independente do dom, é pra edificação do corpo. E ele fala assim, que todas as particularidades que a gente tem, seja ela... Deus escreveu coisas no nosso DNA, né? Por exemplo, eu, por exemplo, vou falar de mim. Eu nunca tive problema pra apresentar um trabalho na faculdade. Na escola. Nunca foi uma situação pra mim apresentar um trabalho. E eu chegava lá, a galera fala... Eu falava, vocês fazem o trabalho e eu apresento. Eu apresento. Eu chegava lá, lia o trabalho e eu apresentava. Isso é particularidade minha. Eu tenho o Alex, que nos ajuda muito na igreja. Ele foi meu auxiliar de célula por muitos anos. Ele falava assim, Ô, Fiore, pode me dar qualquer coisa pra fazer. Só não deixa eu trazer a mensagem. Que eu não é a minha área. Entendeu? Então, essa questão de você entender. Pô, o que que... Porque, cara... O que que eu penso? Às vezes a gente acha que Deus vai mudar a nossa direção de uma forma muito completa. Eu, quando era fotógrafo, eu tinha três coisas que eu queria... Que eu falava pra Deus que eu queria ter. Que a empresa batesse meta. Que eu fizesse um casamento fora do Brasil. E que eu palestrasse num congresso. De fotografia. De fotografia. E aí Deus falou... Porque eu falei, Senhor, o dia que eu estiver num congresso de fotografia, eu vou falar, ó, eu tô aqui. Vocês estão vendo, legal o trampo. Mas eu tô aqui porque o Senhor me trouxe. Entendi. E aí a empresa sempre bateu meta. Eu tive a oportunidade de 2018 ir pra Itália fazer um casamento. Que legal. E aí, na hora, Deus falou assim pra mim, ó. Esse negócio do congresso não é ali, não. É púlpito. Ah. Então, eu não tenho... É o que eu falo pra galera. Por que que eu larguei a empresa, na boa? Eu gosto. Eu gosto. Esses dias eu fiz até um ensaio do Steli. Ah. Porque eu falei pra eles, vocês me tiraram da aposentadoria, eu vou fazer um ensaio de vocês só, né? Vou celebrar o casamento deles, mas eu não vou fotografar. Entendi. Aí eu falei assim, só que eu não tenho nada que... Ah, eu podia ter feito isso. Podia ter acontecido isso na minha vida. Não. Entendeu? Eu fiz o que eu tinha que fazer. Dou o curso pra quem precisar de fotografia, entendo. Mas, assim, não é algo que... Ai, nossa, Deus me chamou pra ser pastor. Frustrado. Mas, nossa, eu nunca fiz um casamento... A minha empresa nunca bateu meta. Entendi. Então, eu não tenho nada pra trás. Mas, a gente entender que, assim, o que que é... Deus não vai mudar o seu negócio. Ele só vai tirar o... Mudar o foco dos... Não, é o foco, né? Ou alinhar o foco que tava desfocado, mas essa questão da gente entender que ele já criou a gente com particularidades e propósitos, ele só vai tirar a deturpação do pecado. Você vai fazer aquilo que você foi criado pra fazer, só que o problema é que você desviou. E esse livro fala muito. Você consegue encontrar aí profetas nesse mundo? Só que eles tão usando pra outra coisa, né? Eles tão usando pra outra coisa. Você consegue encontrar líderes e pastores que tão usando isso pra benefício próprio. Então, você vê nessa nossa geração pessoas que têm o dom de Deus, mas que usam aquilo em benefício próprio. Então, é só esse rolê. Pô, eu vou... Deus me deu e é pra... O fim é ele, né? Então... O Rodolfo fala muito sobre isso, né? O Abrantes, né? Quando ele fala que... Quando ele se converteu, ele achou que Deus já, tipo, acabou a música. É verdade. Deus queria usar ele na música. Ele fala, Deus tirou meu violão de manhã e me deu a noite, né? E deu a noite. É, é. Verdade. Porque só mudou... É, você vê grandes sociólogos lá que eles fazem o panorama de como vai ser o futuro e eles acertam certinho ali, tipo, porque tem essa visão. Essa visão mesmo profética do mundo, né? De como vai ser as coisas. Mas ele tá usando ali pra ele, não pra... É, porque, cara... A Bíblia é isso, né, cara? É uma forma de você... Cara, a Bíblia diz que provérbios é um livro muito interessante. Fala, né? Aquilo que busca sabedoria e conhecimento... O que busca sabedoria de Deus, Deus dá sabedoria e conhecimento. Então, na verdade, é sobre disposição. Essa é a questão. Nós todos temos algo dentro de nós, né? Eu lembro de um menino, né? O Gabs. O Gabs é o cara que fez a nossa logo, fez... É o designer. É o adesivo, o designer. Quando ele era moleque, eu falava assim, mano, será que o Gabs vai virar em alguma coisa, mano? Porque, assim, eu não conseguia ver ele em lugar nenhum fazendo, desenvolvendo algo. Entendeu? E, cara, o cara, ele tira umas coisas assim, entendeu? E ele, no computador dele e tal... Ah, mas, pô, ele dorme até 10 horas da manhã? Dorme, mas ele fica acordado. Então, assim, até a noite. Então, você vê assim, pô, isso é pra mim, né? Aí eu vou fazer meu trampo e o trampo tá sendo desenvolvido. Então, a gente entender o chamado, né? Sim. Quantos por cento das pessoas vão trabalhar integralmente na igreja? É. Né? Quantos por cento? O que é ser missionário? A gente quer ser missionário transcultural. É muito fácil você ir pra outro lugar. Cara, mas nós temos uma cidade aqui que precisa de Jesus. Nós temos pessoas com necessidades aqui do nosso lado. E todas as necessidades, elas dependem no nosso mundo do dinheiro. Então, ah, o missionário tem uma necessidade. Provavelmente vai ser uma necessidade de dinheiro. Ele vai precisar de dinheiro pra comer. Aí eu volto com o que a gente falou, né? O dom de doar é um dom de Deus. E o dom do empresário que tá doando pro... Entendeu? Então, tudo se encaixa, um corpo, né? A pessoa, vamos dizer assim, a pessoa tem empresas que sejam redentivas mesmo, né? Poxa, eu faço isso, é uma empresa missionária. Eu tenho um amigo que ele fala, cara, me dá um trabalho a empresa que eu tenho, uma empresa que fatura muito. E eu falo, senhor, você não quer me tirar daqui? Ele fala, não, eu tô te dando isso, porque isso é um dínamo pra obra. Isso é, você tem possibilidade de fazer coisas com aquilo que eu te dei. Então, tipo, o dom do cara, o cara vai participar da igreja, às vezes vai ajudar num ministério ou outro, ou ele, por exemplo, vai viajar muito e ele não vai estar ali, né? Mas ele vai cumprir aquilo que Deus fez. O problema é que isso é muito mais subjetivo e menos visualizado, né? É, e pode cair naquilo de, ah, o cara não faz nada na igreja. Não faz nada, mas a gente tem muito desse negócio, né? O cara tá na igreja fazendo alguma coisa e ele tá fazendo, mas e fora? Ah, mas, né, tem como, eu falo, cara, nove anos aí trabalhando com fotografia. Cara, eu abençoei tanta gente, porque eu entendo que é um dom de Deus. Se eu usar o dom de Deus só pra ganhar dinheiro, eu sou o balão. Entendeu? Então, eu, ah, viu, vou casar, beleza. Como é que funciona? Eu falei, eu cobro cinco, seis mil reais pra fazer. O cara já desmaia. Mas eu não vou cobrar nada de você. Ei! Entendeu? Tipo assim. É, demorei. Porque a pessoa, eu quero que a pessoa entenda. Quase. Entendeu? A intenção de mostrar, olha, eu cobro. Agora você se ferrou, porque o plantinho ia te mandar mensagem aí. Mas eu quero lembrar vocês que eu me aposentei. É o que eu tava falando, né? Quem usufruiu disso, usufruiu. O último deles foi o Steli, por acaso. Eu falo, ó, tem uma galera aí que trabalha comigo. O custo de serviço dessa galera é tanto. Eu preciso que você pague a galera. Beleza? O resto é por conta da casa. E você vai só ministrar o casamento? O casamento dele, é, eu vou fazer a cerimônia. Aí vai ver o João lá. Você vai estar lá? Então tá bom. Fora das câmeras. Os bastidores. Então vamos tá lá. Faz o story lá. Desafisa a reportagem. Os bastidores da notícia. Eu vou fazer em loco agora, né? Mas, e essa é a questão. Cara, fiz muito ensaio, muito casamento. É, não, beleza, vai. Vamos aí. Deus abençoe e tudo mais. Porque eu acho que o foco é esse, né? Tudo, tudo é, é, é pro, pro crescimento do corpo, né? Se a gente usar tudo que a gente tem pra benefício pessoal, a gente vira uma, uma represa. Uma represa da dengue, né, mano? Então eu acho que a gente é um rio e tudo que passa, eu falo, né? Todo valor financeiro que passou na minha mão nesse tempo todo, senhor, isso aqui tá, tá sobrando por quê? Né? Isso aqui tá na minha mão, é, por quê, né? Tem, a gente já fez coisas assim, eu lembro uma vez que a gente, eu ganhei bastante dinheiro aquele ano, assim. E eu tava almoçando com a minha esposa num lugar legal, e eu falei pra ela assim, amor, sobrou 10 mil reais, amor. Nós vamos comprar um carro pra alguém. Nós vamos, quem que nós vamos, quem que, eu vou comprar um carro pra alguém, vou comprar um carro pra alguém e tal. Se eu não contei essa história, eu vou contar aqui. E daí, poxa, que a gente não conta as coisas que a gente faz, né? É, é. É, mas aí eu lembro que a gente, a gente tava morando num apartamento maior, porque daí já tinha vindo o Gael, e eu tinha um apartamento, né, que tava alugado e tal. E a gente morava num apartamento maior, 90 metros, por conta da molecada, né? É. E aí a gente tinha esse apartamento. E eu falando com ela na hora do almoço, assim, falei, nossa, é, vamos comprar um carro pra alguém, vamos comprar um carro pra alguém, a gente tem um dinheiro aí, vamos gastar esse dinheiro com alguém. E na hora, Deus falou comigo assim, eu te dou condições de pagar um aluguel bom, você não precisa do apartamento que você tem. Aí eu falei pra Jennifer, amor, nós vamos dar aquele apartamento pra alguém. Aí ela tava comendo, ela fez assim, tá bom. Eu falei, tá bom? Você tava esperando lá, né? Não, eu falei, é isso mesmo. Não fala isso. É isso mesmo, eu falei, cara, e daí a gente, entendeu? A gente chamou a pessoa e falou assim, ó, Deus falou com a gente, entendeu? E eu vou te dar o meu apartamento. Dá o apartamento. É, a hora que eu chamei a pessoa pra conversar comigo, ela tava com o aluguel atrasado, ela achou que ia pedir o apartamento de volta. Ah, era a própria pessoa, ah, entendi. Entendeu? Eu tinha alugado o apartamento pra essa pessoa, mas ela tava com dificuldade de pagar o aluguel pra mim. E aí a gente chegou e falou, ó, o apartamento é seu, e tal. E tipo assim, cara, é, claro, eu penso assim, poxa, eu tenho que fazer algo novo, entendeu? Sempre pensar em algo, mas assim, poxa, é uma renda. Eu podia ter um aluguel, eu podia ter um bem. Hoje eu moro de aluguel, até hoje, eu não tenho, não comprei um apartamento depois disso, não tô num momento que eu tenha condições de comprar, né? Mas você tá, não fica com aquela remorso com a frustrada. Eu lembro de ter ouvido uma coisa uma vez, foi antes disso acontecer. Eu tava ouvindo a administração e tava frio, foi uma época que fez um friozão aqui em Londrina, assim, brabo mesmo. E a minha sogra tava em casa, eram 11 horas da noite, eu levei ela em casa, ela morava, onde que, a minha sogra mora perto da igreja, né? E eu morava umas 15 quadras da casa dela. E na volta, Deus falou assim comigo, ó, você vai achar um cara sem blusa na rua, e você vai dar a blusa pro cara. Hum, naquele frio. Daí eu falei assim, mas eu tô sem blusa. Daí Deus falou assim, ó, tem uma blusa ali atrás do carro. Aí eu olhei pra trás, no retrovisor tinha uma blusa que eu gostava. Aí eu já mandei assim... Vou trocar, né? Não, eu já mandei assim, bom, Deus, se eu achar um cara nesse frio, sem blusa, eu dou, porque, Deus, não vai ter um cara sem blusa 11 horas da noite. E fui olhando, pá, ó, maluco, de blusa, blusa. Duas quadras de casa, eu passei e falei, olha o maluco de camiseta e short, mano. Aí eu passei, dei a volta, falei, ô, irmão, tá cuidando dos carros aí? Tá, então, ó, Deus falou pra eu trazer essa blusa aqui pra você. E o catou, ô, Deus abençoe, mano. Colocou embaixo do braço. Não te vestiu. Abençoe, obrigado, viu? E ele tava assim, ó. Aí eu catei e falei, tá, beleza, Deus abençoe, tamo junto. Na hora que eu saí com o carro, eu já falei pra Deus assim, maluco, nem a minha blusa vai usar, ele vai vender. Aí Deus falou assim pra mim, ó, eu peço coisas pras pessoas. Mas se alguém não faz, eu peço pra outra pessoa. Não era sobre ele, era sobre você. E tanto que eu encontrei o cara dois dias depois, ele tinha vendido minha blusa mesmo. É. Ele tava com frio na rua. Mas assim, foi sobre, acho que aquele momento foi um momento que, tipo assim, ó, eu vou te pedir algo. Vamos ver se você tá disposto a fazer. E daí, a partir disso, a gente vive essa vida, tipo assim. Mas essa é a grande sacada do cristianismo mesmo, né? O pregador é o que mais é edificado pela palavra. Com certeza, cara. O cantor é o que mais aprendeu a tocar aquela música. É o cara que teve que ensaiar muito pra servir o outro. Sim, sim. Porque, meu, cara, eu quero fazer uns negócios loucos por Deus, entendeu? Eu quero, assim, em nome de Jesus, se Deus me dá um carro, eu vou dar o carro pra alguém. Eu não preciso de mais, eu tenho um carro, entendeu? Se Deus fizer algo por mim, poxa, o que eu posso fazer com isso, né? Acho que esse é o pensamento. Se chegou na minha mão, é pra abençoar alguém. O Luiz Hermini que tem essa pegada massa, né? Tem, mano. Tem um livro muito bom dele também, que chama Riquezas Terrenas, Tesouros Eternos. Que ele fala sobre essa questão da repreja do Rio. Ele já deu uns 40 mil carros. É, ele já deu bastante coisa. E eu ouvi uma pregação do Luciano Subirá falando sobre isso. Fala que eles tinham o Dia das Primícias, alguma coisa que você não lembra. Ah, eu já ouvi também o Dia das Primícias. E aí ele fala que tinha um culto que você chegava, você tinha que levar alguma coisa. Você falava, Senhor, qual que é o rolê? E você levava algo. E aí chegou um irmão na igreja e deu um Nike Shocks pra ele. Ele falou, pastor, seu número é tal? É tal. Então tá aqui. Deus falou pra eu dar pra você. Daí ele falou, amém, irmão. Só que ele ficou com aquele negócio na mão, tipo assim. Que isso, né? Eu vou fazer com você. Imagina o Luiz Hermini dar o Luciano Subirá de Nike Shocks, né? Aí falou que quando continua o culto e tal, o pessoal fazendo esses momentos no meio do culto, Deus falou, ó, chama o fulano lá, o João. Aí ele falou, João, qual que é o seu número? Ele falou, meu número é tal. Eu falei, então tá aqui, Deus tá falando pra eu dar esse tênis pra você. Daí ele ficou sabendo, ele conta na história que ele fala assim, que a mulher do cara mandou mensagem pra ele e falou assim, pastor, meu marido até dormiu com o tênis, que era o sonho dele. E aí ele falou que indagou Deus, falou, Senhor, por que que o senhor não falou pro cara mandar direto? Ele falou, ó, eu quero envolver o máximo de pessoas possíveis nas bênçãos que eu quero fazer, a unidade. Entendeu? Então, esse que é o negócio, a gente poder abençoar. Acho que essa história do apartamento, eu nunca contei nem na igreja, porque eu fico meio assim, sabe? Constrangido de parecer que você tá querendo se aparecer. Porque é um negócio muito doido, né? É um bem que você demora um ano pra pagar. E a gente tinha quitado ele fazia, sei lá, menos de um ano, sabe? Mas assim, é engraçado que não foi uma dor, sabe? Foi uma alegria. Quando nós casamos, nós mobiliamos um apartamento, eu gastei, sei lá, 30 mil reais em imóveis planejados, o apartamento era legal, tava legal. Gesso, as coisas. Glória a Deus, entendeu? Vamos ouvir essa conversa um dia. Vamos aparecer aqui. Vamos ouvir essa conversa um dia. Amém. Amém? Amém, isso mesmo. Essa é a questão da gente estar disposto, porque senão alguém vai fazer. Alguém vai fazer. A gente olhar o nosso irmão que tá perto da gente, só que a gente também olhar primeiro o nosso irmão, como a Bíblia diz, mas depois as outras pessoas, né? E não esperar a recompensa, cara. Não esperar um retorno. Que é uma barganha, né? Nem de Deus e nem um retorno da pessoa. Porque isso é um negócio que às vezes... Não, agora você tem uma dívida comigo. Sim, cara. A grande questão é... O meu apartamento que eu tô tendo tanto trabalho, né? Paguei tanta coisa já pra mobiliar, nunca foi meu. Então, o dia que Jesus quiser que eu dê ele pra alguém, não é meu hoje. O Horácio fala sobre isso. Ele fala assim, morto não tem nada. É. Já ouviu ele falando essa frase? Ele falou assim, nós fomos lá buscar uns negócios de escolha. Ele falou, Vanilton, tal coisa tá com você? Tá lá na igreja? Tá. E tal coisa? Não, não tá comigo, não. Ah, eu acho que tá... Cara, com as coisas que eu tenho que tá aí nas igrejas, acho que dá pra montar umas duas igrejas boas de som. Aí nós demos risada e ele falou, não, não é meu. O morto não tem nada. Então, não é meu. E você vai lá na casa dele e tem um monte de coisa. Você pega, empresta. Então, esse entendimento de que, poxa, a gente vive nesse momento, né? A gente volta pra teologia, onde Deus vai te dar. É. Só que Deus nunca vai tirar. É. Entendeu? Deus não vai pedir um Isaac. É. Deus não vai pedir nada, ele só vai te dar. Porque o Senhor quer te fazer. Então, a gente vive tão bitolado nesse mundo de hoje que se Deus pedir alguma coisa é o diabo, mano. É. Prova. Devorador. É o devorador, né? O pastor vindo tem uma história boa do devorador, cara. Vocês trouxeram ele aqui ou não? Já, já. Eu lembro, eu lembro. Na verdade, não foi nem ele que me contou. Eu ouvi um cara, um cara me contou a história dele falando que o irmão chegou pra ele e falou assim, pastor, ora por mim, pastor. O devorador tá tomando todas as minhas coisas. Ele falou, conheci o cara, né? Falei, é mesmo, irmão. Mas será que é o devorador ou é as baladas que você tá indo gastando dinheiro? Ô, louco, pastor. Ele falou, mano, você imagina a situação. A gente ora aqui e fala, Senhor Jesus, vem sobre a vida do... Tira o capeta da vida dele. Daí Deus manda a Gabriel lá. Ó, você tá atrapalhando o maluco lá. Daí o capeta fala assim, eu? Esse aí se ferra sozinho. Eu até mandei os meus capetinhos, estagiários, pra ver como é que faz. Pra os caras atormentar os outros, porque aquele ali ele faz sozinho. Então, é essa questão. A gente, às vezes, não tem essa noção de essa represa. A gente fica dando dengue, a gente fica dando doença. A gente fica doente porque a gente não segue um entendimento de que o Senhor nos fez pra ser algo pras outras pessoas. A gente para de ser bênção. Cara, amar que é a Bíblia, amar que a gente ama não é nenhum mérito, né? E Lucas, Lucas fala sobre o entendimento do seguinte, que o servo só faz aquilo que lhe é pedido. A Bíblia chama ele de servo inútil, cara. Então, tipo assim, se eu fizer tudo que o Senhor me mandou fazer e nada além disso, eu sou um servo inútil. Imagina, você chega no céu, aí tá o cara na sua frente, ele fala assim, entra no gozo do teu Senhor. Ele fala assim, vem, serve inútil. Imagina, né? Imagina. Acho que fica meio chato na fila ali, né? É aquela questão, não mais escravos, né? É, entendeu? E o filho faz mais do que um escravo. Além, a Bíblia também fala ali, se eu não me engano, em Marcos, né? Sobre essa questão do filho. Filho, faz tal coisa pra mim. Não, não vou fazer. Mas o filho arrependido faz. E o segundo, filho, faz tal coisa pra mim. Vou fazer tudo. Vou fazer e não faz. Quem obedeceu o Pai, né? Então, é esse entendimento do arrependimento. A gente pode até negar na hora o que eu tô falando pra vocês. Eu sou um pastor hoje que não queria ser. Eu pensei na hora, falei... Eu sou o cara que Deus falou, filho, seja pastor. Eu falo, não, não vou, mas eu me arrependi. Você é um marido que não queria ser um pastor. Não, eu quero ser marido da minha esposa. Você quer me enrolar, né, cara? Foi mal, foi mal. Meu Deus do céu. É, não sei se é ela, não. Quer namorar comigo? Tipo assim, né? Mas essa é a questão. A gente viveu uma vida tão rendida ao Senhor que a gente realmente não tem muitas opções. E a gente faz por alegria. A gente faz por amor. A gente faz porque, cara, o que eu vou fazer além disso, né? O meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Então, é... E, cara, muitas histórias, assim. Muitas histórias, né? Eu não sei até que hora que vocês têm, mas... Mas, cara... Nossa, eu lembro... Ó, pra terminar, né? Eu tava fotografando um casal da igreja, mesmo esquema. Dei as coisas e tudo mais. Nós fomos fazer um ensaio na volta. A gente tava numa... Fomos viajar. E aí, o cara cortou a nossa frente na estrada. O menino tirou pra não bater o carro. Ele voltou. O carro derrapou. Nós capotamos o carro. Eu dei uma batida na cabeça, na quina, assim. Fiquei parecendo o Kratos do God of War com a marca na cara, né? E bagaçou o carro. O menino tinha comprado o carro na terça. Nós viajamos no sábado. No domingo. Nós viajamos no domingo. Não tinha nem feito seguro. E daí, nesse mesmo momento, a pastora... Os pastores... Tavam tendo culto, né? Na central à noite. E a pastora Silvana chegou. Chegou no pastor Jundir e falou... Pastor, ele pregando e tal. Eu tô sentindo a gente orar porque Deus tá querendo livrar alguém. Amém. Vamos orar e tal. Não sei o que. Oraram e a gente, lonjão, né? Batemos o carro em... Nunca lembro o nome da cidade. Mas numa cidade vindo pra Londrina. Uma hora e meia daqui. E aí... Daí, tipo assim, bagaçou o fundo do carro e tal. A gente sofreu o acidente e tal. E eu lembro... Assim... Tantas experiências, né? Que o senhor dá e ele vai falando com a gente. Eu lembro que naquele momento eu cheguei em casa. Aí eu tive que... Me mandaram pra essa cidade. Cheguei lá. Não, você não pode ir embora. Você bateu a cabeça. Pode ter dado um... Traumatismo. Traumatismo e tal, né? E eu cheguei lá. O médico com o turco, ele falou assim... Tá com dor de cabeça? Eu falei... Tô. Então eu vou te dar um de pirona aqui. Mas a gente não tem aparelho de ressonância aqui. Acho que dor raio-x também não tá muito funcionando. Então se você quiser... Eu te envio lá pra Santo Antônio da Platina. Eu falei assim... Ó, faz o seguinte... Me libera. Eu vou pra Londrina. E eu faço o exame amanhã no hospital. Você vai mesmo? Falei... Vou. E beleza. Cheguei em casa. Fiz o exame, não deu nada. Passei uma semana com dor de cabeça. Eu lembro que eu conversei com a minha esposa e falei pra ela assim... Eu tive certeza naquele momento que se eu morresse... Deus ia cuidar de vocês. Eu tava tranquilo. Apanhei. Apanhei. Porque ela não queria que eu continuasse vivo. Mas naquele momento foi engraçado. Porque assim... Poxa... Ah, beleza. Vou ficar melhor que eles, né? É daqui pro céu, né? Então essa questão desse... Não ter mais o medo de ir pro inferno. De você falar... Poxa, eu tô fazendo... Eu tô gastando a minha vida com o Senhor. E se Ele me chamar... Ótimo. Entendeu? Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou gastar a minha vida com Ele. Eu vou gastar em fazer a vontade dEle. Né? No final das contas... Aí depois o menino ficou um tempão sem carro. E qual que é a sensação de capotar um carro? Cara... Pensa numa sensação de impotência. Porque assim... O cara não viu a gente. Eu não sei se o cara dormiu ou se o cara tava bêbado. Mas ele comeu a faixa numa reta. Né? A gente tava vindo do avesso. Então ele comeu a faixa. Era numa reta. Então ele veio pro nosso lado. A gente tava conversando. Nada... Ficou todo mundo em silêncio. Tipo assim... O carro tá vindo pro nosso lado mesmo, sabe? Então o menino tirou. A hora que ele voltou, o carro fez assim, ó. E nós ficamos em pé, assim, no meio de umas árvores. O maluco tava fazendo a curva. Ele falou... Nossa, que legal. Tem umas luzes no meio das árvores. Ele foi ver o carro balançando, sabe? Aí ele parou pra ajudar a gente. E eu tava de passageiro. Então é pior. É mais sensação de potência ainda, né? Porque o menino só fez assim. Nossa! E o carro foi embora, sabe? Então... Tipo assim, cara... A gente vê como a gente não tem controle da nossa vida. A gente vê como a gente não tem... A gente é pó da terra mesmo, né? Onde nós estávamos, né? A conversa de Jó, entendeu? A gente não tem... A gente acha que as coisas estão do jeito que a gente quer. A gente acha que as coisas podem acontecer. Mas, mano... Tem muito... Mas muita coisa que forja do nosso controle, entendeu? Quase tudo. Olha o presideriano aí falando. Tô brincando. Tô brincando. Mas é isso. Lucão, vamos para as nossas perguntas finais. A gente tem duas perguntas oficiais aqui do MJ Cash. Quer fazer a primeira, cara? Faz aí. A primeira é qual a experiência mais engraçada que você já teve no contexto de igreja. Engraçada? É. Pode ser com você, pode ser com os outros. O que os caras contaram, assim, para ter uma ideia? Porque agora eu não estou pensando. Ah, velho tropicante. Já teve, por exemplo... Chapa do dente caindo. Quem rasgou a calça? O Jodson ou o Pablo? O Jodson rasgou a calça dele pregando. Já teve oração que caiu a ponte da irmã no escuro. Para, 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 para. Aí, olha só. Aí, todo mundo acendeu a luz. É profecia, né? A minha chapa caiu. Alguém ajuda a minha chapa. É a velha sem a chapa. Cara, eu acho que teve uma que a gente estava numa galera junto. Graças a Deus, isso não ficou gravado até agora, né? Ah, é, cara. Mas eu estava lá, inspiradão. Pai, a galera é e tal, não sei o quê. E daí eu falei assim, por que é isso, cara? Porque Deus odeia o pecador e ama o pecado. E a galera... A flexia, né? Não, não, não. Não, não. Não, não. Acabou, entendeu? Acabou. Aí eu falei, gente, fiquei. A cara do João fazer. Mas foi. Deus odeia o pecador e ama o pecado, cara. Foi, acho que é. Eu falei, meu Deus. Eu fiquei com tanta vergonha. Ah, e outra. Eu lembro, essa foi engraçada. A gente tem o Pedro na igreja, o diácono da nossa igreja. Ele tem um golfe. Um polo, desculpa. E era só ele que tinha esse carro na igreja. Eu dei sorte que a minha esposa estava junto, senão eu ia apanhar. E aí eu estava na rampa da igreja e tal. E chegou. Ele entrou o polo. E era ele. E daí o polo passou. Eu falei assim, cara, eu zoio demais com a galera, né? E aí o polo passou. Eu fiquei olhando assim e tal. E estacionou e eu ficava assim, ó. E a minha esposa do lado. Eu falei, Pedro, chegou e tal. E não sei o quê e tal. Não. Daqui a pouco, abre a porta e desce duas meninas do carro, cara. Mas que igreja que é essa? Não, eram as meninas da igreja. Só que eu não... Sabe? Mas eu assim, né, cara? Eu falei assim, nossa, que bom que a Jennifer está do meu lado. E eu já tinha falado. Porque senão eu ia falar assim, não, o pastor está cantando as meninas da igreja. E aí elas vieram, eu falei assim, meu, vocês me desculpem, cara. Me desculpem. Eu tinha certeza que era o Pedro, cara. Ela falou assim, ai, Fiori, a gente estranhou mesmo você dando tchau pra gente e tal. Eu falei assim, meu Deus do céu. Não, e assim, eu vi do carro meio... Escuro? Meio escuro, então não dava pra ver. Eu tinha certeza, cara. Eu vi a pessoa dirigindo e falei, mano, é o cara, mano. Nossa, que armado. Cara, a hora que ela saiu, ela saiu, levantou, assim, mas ela achou que, não sei, deve ter achado que eu estava zoando, porque era a gente do nosso contexto ali. Mas, mano, cara, depois nunca mais dei tchau pra ninguém. Agora nunca as mudou a bolsa. Deixa quieto, né? Não, esquece. Nunca mais, cara. Muito bom. Mano, a segunda pergunta, você contou algumas já, mas se tiver mais alguma experiência assim, sobrenatural, mais impactante que você teve na sua vida e que você pode elencar e tipo, pô, essa aqui foi braba. Você contou o seu batismo, né? Que foi massa, mas não sei se você tem mais alguma. Cara, de cabeça, assim, a gente sempre pega de surpresa. Todo mundo que a gente pergunta fica assim, porque não manda. E quando fala sobrenatural, tipo, ah, algo, sei lá, apareceu um anjo pra mim. O Alex mesmo, nosso pastor de jovens, contou que ele teve um sonho, né? Um sonho. Sobre a viagem missionária e depois aconteceu exatamente aquilo que ele tinha sonhado. Tipo, não sei se foi o Pedro Vux que falou dos filhos. Que o fato dele ter filhos... Foi o Sandro, do Natu. Ah, é o Sandro, do Natu. Sabe o Natu? Sucos Natu? A gente teve aqui o dono do Sucos Natu e ele contou que pra ele foi a coisa mais sobrenatural porque ele teve todo um passado, né? Que era, tipo, envolvimento com bebida, com drogas, né? Com drogas e aí... Impossibilita. É, impossibilitava ter filhos. Ele teve filhos, então pra ele isso foi a coisa mais sobrenatural. Então, assim, a gente vem já desde experiências do Jottson que foi curado por um anjo. É. Até essas questões mais ordinárias. Ele acordou, o anjo veio, ele tava com uma dor muito forte no gastrite, né? O anjo veio, aí ele viu o anjo abrir a barriga dele. Fez a cirurgia nele. Fez a cirurgia, fechou, ele acordou e nunca mais teve gastrite. Nossa! Que era uma gastrite que ele já não conseguia nem mais comer direito. Que legal, cara. Vou ouvir esse depois. É o episódio com ele. Até baixei alguns lá. Que daí ele conta a história dele na Rocinha, lá. Rocinha, na Alemão. Na Alemão, na Alemão. Nossa! Cara, assim, de cabeça, assim, algo além dessas coisas, assim... Eu lembro uma vez que eu tava dormindo, cara. Eu tava aqui em Londrina, namorava a Jennifer ainda. E tava de noitão. E... E daí passou uma luz na minha cara, eu dormindo, assim, ó. Tipo, parecia que alguém tinha jogado uma lanterna na minha cara, assim. Tipo, eu falei assim... Eu tava na casa dela, eu falei assim... Nossa, deve ser a mãe dela, ou ela, ou o irmão dela, procurando alguma coisa. E em vez de ligar a luz, ligou o celular. E daí passou e... Aí passou de novo. Aí eu fechei o... De olho fechado e tal. Tipo, eu durmo pra caramba, né? Aí passou de novo. Daí eu abri o olho e, tipo, não tinha nada, assim. Tava, tipo, tudo escuro, normal. Eu falei, meu... O que que aconteceu? Que negócio estranho é esse? E daí eu comecei a ficar com calor, cara. Falei, pô, que situação. E aí eu fechei o olho de novo. E... Aí passou essa luz de novo, assim. E eu... Mas eu não acordei. No outro dia eu falei assim... Nossa, sogra, você... Tava procurando? Não. Eu não tava procurando nada. Dormia a noite inteira e tal. E na hora dela falou assim, ó. Deve ser um anjo, sei lá, alguma coisa. E você não... Percebeu. Eu tenho situações estranhas do outro lado. Entendi. Do outro lado eu já passei algumas situações, assim, meio cabreiras, assim. Uma vez eu tava numa festa, eu tinha bebido bastante, tinha usado drogas e tal. E tinha duas pessoas na festa e a pessoa ficava me olhando, assim. A galera da maçonaria, bem estranhona, assim, sabe? Mas eu conhecia as pessoas e a pessoa me olhando de longe, assim. Me fitando. Ela olhava pra outra pessoa, eles davam risada. E eu dançando lá e tal, né? E tal. E aí o cara fez assim pra mulher, assim. Ela catou, saiu de onde ela tava. Foi até eu no meio da pista de dança. Chegou no meu ouvido. Eu sabia que ela ia falar alguma coisa pra mim. Chegou perto de mim e ela falou assim, bem no meu ouvido. Você sabe que ele vai te cobrar um dia por todas essas coisas, né? Aí, só que eu já tava, né? Pra lá de Bagdá. E eu falei assim, é, tá daí aí? É, que negócio todo e tal. E beleza, fomos embora. No outro dia eu acordei. A primeira coisa que veio na minha mente, eu falei assim, mano. O capeta falou comigo, mano. Eu fiquei assustadaço, assim, porque... E se passar de bebê de drogas, ele não conseguiu. Não, é o que eu falei pra vocês, né? Nessa época aí de... A minha mãe veio pra igreja com que eu tinha 6, 7 anos. Mas até eu me converter... Você ficou... Eu estava dentro da igreja, né? Presencialmente, mas... Eu namorei muito. Eu fiz bastante, bastante coisa, assim, né? Escolhas erradas na minha vida nessa época, assim. Mas, como eu disse, né? Eu sempre fazia muita coisa escondida por conta do pai e da mãe serem muito corretos. Eu... Questão de não querer decepcionar eles, né? Mas isso nunca, assim, afetou uma área da minha vida. Como eu falo pra galera, essa parte da minha vida... Eu não tenho problema em falar nisso, mas eu não tenho nada, entendeu? Eu trabalhava bastante, estudava bastante, mas, assim, eu não tenho uma xícara pra falar. Eu comprei isso naquela época. Eu torrei o meu dinheiro, né? Eu joguei a minha vida fora. Era o devorador, né? Nesse cara, era eu, né? Era eu o devorador. Então, foi um... E teve mais uma, cara. Uma situação... Só que eu tô tentando lembrar agora que foi um negócio estilo esse... Esse da mulher, assim. Que eu falei, mano... Quem tá aí, tipo assim, sabe? Só que agora... Cara, esse da mulher foi assim, né? Não, cara. Foi estranhar, porque daí eu acordei bom no outro dia e falei assim... O que aconteceu? Caramba. Que situação... Esquisita, né? Não, esquisitíssima, né? Esquisitíssima, assim. Mas tem mais um, mas eu não vou lembrar agora qual foi o rolê. Mas foi desse naipe, assim, de coisas ruins mesmo, assim. Entendi. E é isso, galera. É isso. Show. Obrigado. Cara, obrigado pela presença. Foi um prazer ter você aqui. Conhecê-lo melhor. Você já é a primeira de muitas resenhas, se Deus quiser. Quando vocês quiserem, eu tô aí. É isso. Vamos falar de coisas boas, vamos falar de TechPix. Verdade. Literalmente. Vamos tentar, né? Essas coisas ruins... Engraçado, né? Que acho que Deus usa até o diabo pra trazer a gente pro caminho, né? É, certeza. É tão zé orelha, tão zé orelha que sobra até pra ele. O diabo, quando ele chegou lá pra Jó, não foi ele que falou de Jó. Foi Deus que falou. Você viu, meu servo, Jó? É. O Luciano Subirá fala num livro dele, o Agir Invisível de Deus, ele fala que o diabo caiu numa sataneira. Sataneira. O Deus usou uma armadilha pra mostrar que Jó era um cara de... Era fiel e pra que ele conhecesse, pra que ele conhecesse Deus não só de ouvir falar. Show. Sensacional. O diabo é um cão raivoso nas correntes de Deus. A galera fala, não sei o que, meu, não é Star Wars aqui, não é, o diabo não é um cara, ele não tem, ele é inimigo das nossas almas, a Bíblia diz isso. Pra Deus não tem inimigos, cara. É, não tem essa dualidade. Não é um, não é parelho. Não é uma guerra, né? Não é parelho. É tipo, eu tava, né? Aquele negócio, o cara é um soldado, talvez, né? E Deus é o rei dos reis, o general dos generais. Não tem, não tem. Não tem essa briga, né? Não, não tem briga, entendeu? Não tem briga. Tudo que ele faz, ele faz por autorização, vamos dizer assim, né? Por, então não tem, cara, não tem. Não tem esse maniqueísmo. É. Não tem preguiça, Deus. Aí nós, daí nós vamos voltar no, o diabo tá furioso, né? Nós vamos voltar no, porque o Deus mandou fazer, o diabo anda desfazer. Cara, não tem. Mandou desfazer. É duro, né? Tá bom. Foi sim. O grande, gente, vai agradecer a galera aí, a galera da nossa equipe, mas deixa uma palavra aí, pra encerrar. Não sei se você quer mandar um abraço pra alguém, pra família que tá em casa. Ah, mandar um abraço pra minha princesa, né? Eu te amo, você é a melhor e mulher mais preciosa desse mundo, né? Tudo isso aconteceu, né? Por conta, né? O propósito dentro do casamento e tudo mais, eu ter casado com ela, foi por conta dela que eu virei fotógrafo, né? Foi por conta... Ela é um incentivo, né? Sem ela, você não seria nada. Não, nem baterista. Nem baterista. Então, essa questão, eu entendo muito que o propósito conjunto leva a gente pra algum lugar, né? E a minha esposa faz parte disso, com certeza, né? E você, você é casado, né? Pelo que eu vi, a gente é casado. Aqui é o João e o Fiúdo. Fiúdo. Isso aí, pra nos levar a ser mais parecido com Jesus. O casamento faz parte. Muda tudo. A gente vai tirando da gente, pra dar pra ela. E depois, quando vier os filhos, piora. É, né? Chega uma época que a esposa vai pedir pra você, compra uma camiseta, pelo amor de Deus. É, porque, né? Cara, a Gabi já pede pra mim, mas... A Carina compra a minha. Mas é isso, galera. Assim, né? Sobre uma palavra... Cara, eu... Algo que tem que falar do meu coração é... Lucas 3, Mateus 3, Marcos 1, que fala sobre... João Batista, né? A Bíblia fala, ali, nos primeiros dois versículos, sobre essa questão de, no 15º ano do reinado do rei dele, ele vai dar um discurso e fala a palavra do Senhor veio a João Batista no deserto. Então, a Bíblia diz que João Batista era cheio desde o ventre. A Bíblia diz que quando Maria foi visitar Isabel, o bebê se chacoalhou dentro dela e Isabel foi cheia, né? Então, a gente sabe a história de Zacarias, o pai dele. Então, você imagina, João cresceu num contexto onde a gente falava assim, filho, eu fui no lugar e o anjo estava lá. E ele falou, ele calou a minha boca e ele falou que você seria cheio. Quando Maria veio aqui, você se mexeu, a sua mãe foi cheia do Espírito Santo. Então, ele viveu ouvindo aquilo que o anjo e aquilo que o Senhor tinha falado sobre ele. E Maria veio aqui e o anjo já tinha revelado pra Maria que a sua mãe estava grávida e eu fiquei mudo e tananã porque eu não crie, tananã e tal e coisa. Mas a Bíblia fala que no 15º ano do reinado, a palavra do Senhor veio a João Batista e a partir dali ele começa a pregar no deserto, a batizar com água e tudo mais, a preparar o caminho pro Senhor. Então, não é porque a gente tem que entender o tempo das coisas. Se João Batista, que é João Batista, que a Bíblia diz que não nasceu de mulher um homem como ele, o Elias do Novo Testamento, o Elias veio e vocês não viram? Se ele teve que esperar, quem somos nós na fila do pão pra querer as coisas? Assim, exatamente. Se Jesus, que era Jesus, que também ouviu as histórias e tudo mais, de José, de Maria, esperou 30 anos pra começar o ministério. Você imagina, eu fico imaginando a cena, Jesus acorda de manhã, as três orações cerimoniais lá dos judeus e ele com 10 anos, Senhor, é hoje? Não, não é hoje. Senhor, é. Entendeu? Você pensa nisso, né? A gente pensar que essas pessoas, mesmo sendo quem elas são desde o nascimento, elas esperaram um processo, um tempo. Davi, a mesma coisa. Você vai ver lá, foi ungido por Samuel e voltou a cuidar das ovelhas. Se ele tivesse, não, agora eu não cuido mais de ovelha, não, agora eu não levo mais marmita pros meus irmãos. Então, Davi foi o rei, o importante não é o lugar que a gente chega do propósito, mas o processo faz com que a gente se torne aquela pessoa, né? E isso faz muito sentido pra mim por conta do meu chamado, de eu entender que Deus não precisava de mim, mas ele vai me tornar alguém através desse caminho que eu passar. Então, eu acho que isso é algo que todos os cristãos devem ter no coração, né? Se João esperou, se Jesus esperou pra que a palavra se cumprisse, pra que tudo acontecesse, 30 anos é a idade do rabi ali e tudo mais, né? A gente não vai entrar nessa questão de teologia, mas pensando nessa questão desse entendimento que as coisas não acontecem de hoje pra amanhã na nossa vida, lá também não aconteceu. Não era porque eles eram quem eram que as coisas aconteceram rápido na vida deles. Então, é esse entendimento da gente que as coisas vão acontecer. No tempo de Deus, que é o melhor, da forma que ele quer, ele não perdeu o controle, o diabo não vai desfazer o plano, né? Mas a gente também entende que Deus conhece todos os caminhos que a gente pode tomar. Não é que tem um lugar, eu não consigo entender que existe um caminho reto e predefinido pra isso, mas a soberaneia de Deus é sobre todas essas possibilidades, vamos dizer assim, e o Senhor vai fazer com que o propósito dele seja cumprido na nossa vida no momento dele. Então, se é pra esperar, o que ele espera, né? O pessoal que tá solteiro aí, os jovens que ouvem isso aqui, espera, vai chegar. Eu sei que você tem mais de 30, mas vai dar certo. Vamos fazer um intercâmbio, lá na igreja tem umas irmãzinhas. Vamos casar esse povo, fica tudo em casa mesmo, né? O pastor Moisés faz metade da cerimônia, o pastor João de outra metade. Assembleia de Deus vivo, né? Uma semana aqui, uma semana lá. É um sábado sim, um sábado não. É verdade. Dá certinho. Mas acho que o intuito é esse, né? A gente, do SDA também, a gente tem essa conexão. São pessoas boas, igrejas boas, né? O reino tá aí pra... É muito mais, eu tenho pensado sobre isso, questão do reino e da tribo, né? A gente não anda, a gente não somos tribais, a gente é um reino. Então, a nuvem não tá sobre a dos rios central, a nuvem não tá sobre a Assembleia de Deus. O reino do Senhor é muito maior do que isso, né? As duas tribos já tá lá atrás. Já foi e deu treta, né? A não ser que você vai num restaurante aqui em Londres, tem uns negócios... Tem as três. Cara, e eles estão lá pra você comer um cachorro quente de lá, top, hein? É, é braço. Eu não tinha comida que eu tinha medo de ser ilícito. Vou contar pra você também, um amigo nosso que é... Ele assiste assiduamente o podcast aqui. A gente tava no aniversário do Fiúza, né? Na chaca. E ele falou assim, não vou citar o nome do restaurante, obviamente. Ele falou, mano, você já... Todo mundo já sabe, né? Mas vai que, né? Vai que eles querem patrocinar a nós, né? Eu já falei o nome deles umas 20 vezes. Eu já falei mais outras dúvidas. Aí ele falou assim... Cara, vocês já foram nesse lugar? Aí eu fiquei assim, mano... Eu falei, mano, tô querendo ir, mas tá meio... A mesma coisa de você. Meio cabreiro. Ele falou, mano, tô louco pra ir no culto deles. Ele não ganha pra ele. Ele tá no ministério ainda? Ah, não, irmão. Vem cá, senta aqui do meu lado. Vou te explicar uns negócios. Não, mas comer um cachorro quente lá... Não, é top, né? Os caras fazem a salsicha artesanal. O negócio top. Não, é. A gente brinca, mas... Eu morrei. Eu morrei com o conceito, pessoal. Eu morrei. Não, beleza. Não, come aí. Eu falei, não, beleza. É. A tia entrega isso aí. Hora antes, né? Tá tudo certo. Galera, mas é isso aí, Lucas. Valeu demais de novo pela presença. Fiozeira, Arthur, os técnicos aí, nossa produça, que trabalha mais que nós. A gente só fala aqui os caras que trampam. E agradecer a você que tá acompanhando a gente até aqui. Se você acompanhou até aqui, deixa a hashtag Respeite o Processo, pra gente saber que você assistiu até o final, tudo que o Lucas falou aqui, né? Falamos sobre processo, falamos sobre espera. Então, se você assistiu até o final, deixa aí a hashtag Respeite o Processo, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo. Vamos fazer esse episódio chegar mais longe. Galera da Deus Vivo, se vocês não se inscreveram, sejam bem-vindos, se inscrevam aqui e acompanha, né? Vamos ver, trazer o Pastor Jurandir, o Júnior aí, trazer pra trocar uma ideia com a gente. Legal, legal. Trazer o Matheus Steli pra adesivar pra nós aqui. Filma enquanto ele adesiva. Mas será que cabe? Cabe, cabe. Ele é meio cabeçadinho. Verdade, não cabe. Tem que pegar uma grande angular, né? E isso aí, fechou. Que ele cresça. E a gente diminua. Principalmente a barriga. Tamo junto, galera. Valeu, mano. Valeu. Só melhora. Valeu, cara. Valeu, mano. Valeu, mano. Valeu, mano.